Então, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao último webinar 2021, organizado pela Divisão de Cogestão das Áreas Produzidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final de cada apresentação isso tira um espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos também aos participantes que confirmem se têm as câmaras desligadas. Obrigada. A nossa sessão de hoje traz-nos o tema da importância da micologia na conservação da natureza e o aproveitamento do recurso micológico. Temos então connosco um painel de quatro oradores que nos vão falar dos vários aspectos relacionados com a temática da micologia. Iniciamos então com o Vasco Fachada, que nos falará sobre a introdução à micologia e à ciência cidadã. Vasco Fachada é investigador na área da fisiologia celular do exercício, especializado em microscopia e análise de imagem, ferramentas essas que tenta aplicar na micologia. Micólogo amador desde o ano 2000, a altura em que se iniciou o contínuo estudo dos fungos do Parque Natural da Arrábida. Tem uma vasta experiência em gerir e organizar grupos de discussão online, oficinas e passeios micológicos. Tem como objetivo acordar o potencial micológico português, começando pelo levantamento do património micológico nacional e formação de novos micólogos. Vasco está aí, poderá partilhar então a sua apresentação e começar. Olá, bom dia. Antes de mais agradecer à Isa, ao ICNF e aos meus colegas por proporcionarem este evento. Espero que com esta apresentação vos consiga introduzir ao tema da micologia e micologia amadora. Vou abordar alguns assuntos muito gerais e muito rapidamente, para depois os meus colegas mais à frente entrarem mais em promenor. Então, a micologia é a ciência que estuda os fungos no geral. Vasco, peço desculpa. Não está a partilhar nem a sua câmera nem ainda a apresentação, só para... Ok, ok. Só para lhe dar feedback. E depois... Vai partilhar então a apresentação. Um segundo, então. Agora sim, só tenho que colocar... Já está, já está. Desculpa, continuando, portanto não vou retirar o que já disse. Fica só aqui um segundinho ou dois aqui, a primeira página, seguindo à frente. Portanto, a micologia é a ciência que estuda os fungos no geral. Nós vamos falar mais especificamente da micologia dos macrofungos, portanto, os vulgos, cogumelos. Aproveito para propor já que estes dois termos, macrofungo e cogumelo, sejam utilizados como sinónimos. Portanto, a palavra para a micologia, a parte mico vem do grego clássico, que significava cogumel, basicamente, macrofungo. Já o termo fungos, do latim, apesar de vir também do termo sfongos, do grego, já significava uma coisa diferente, significava esponja, mas era utilizado também para macrofungo, ou cogumel, depois com a evolução, com o tempo e a evolução da ciência. Hoje em dia, o termo fungo é utilizado para todo o reino, não só para os cogumelos. Curiosamente, há outras línguas que ainda hoje em dia, como o finlandês, por exemplo, que utilizam o termo esponja para se referirem aos cogumelos. O termo cogumelo, pelo menos segundo a teoria vigente, virá, chegará até nós também via o latim, que viria do termo cucuma, que seria uma vasilha, que também era utilizado para para se referirem aos cogumelos, aos macrofungos. Eu gosto de colocar a questão, então, como é que nós estávamos aqui em Portugal, e hoje é Portugal, antes dos romanos cá chegarem, qual seria então o termo cogumelo, já que supostamente o termo cogumelo vem dos romanos, portanto, talvez, não se sabe, mas talvez tortulho possa ser o termo mais português, ou talvez mais pré-romano, apesar de o próprio termo tortulho ter vários significados em diferentes regiões. Há pessoas que utilizam o tortulho para cogumelo A ou cogumelo B, mas também há outras regiões que usam o tortulho para simplesmente se referirem aos cogumelos, e é disso que nós estamos aqui a falar. O reino funge é o seu próprio reino, é distinto, tem várias semelhanças com o reino animal e com o reino das plantas, mas é distinto e taxonomicamente pode ser diferenciado pela sua parede solar única, composta por quitina, que curiosamente é também o açúcar ou o hidrato de carbono que compõe o exoescoleto dos artrópitos, como saberão. O reino funge divide-se em vários fios ou divisões, se seguirem uma tradição mais botânica. E, a dada altura, na evolução dos fungos, as células perderam o flagelo. Podia ter sido um grande flagelo para os fungos, mas acabou por não ser, porque acabou por dar origem ao que nós chamamos os fungos superiores, ou como estamos agora a chamar macrofungos. E esses macrofungos são divididos em dois grandes filos, principalmente, ascomicota e basidiomicota. E não só macrofungos estão presentes dentro deste sub-reino, o sub-reino de Icaria, mas principalmente os macrofungos. E ascomicotas são aqueles fungos, macrofungos com forma de cópula, de taça, também com forma de cérebro. Vamos ver mais à frente alguns exemplos das morfologias. E o filo basidiomicota é o filo com o que a maior parte das pessoas estão mais familiarizadas. É onde estão a Cantarelos, a Rússola, a Amanita, a Bolutácias. E é realmente um filo muito vasto e muito rico. E também vamos visitar alguns exemplos das morfologias mais típicas. Muito sucintamente, de uma forma muito simplista, podemos dividir os macrofungos quanto à sua ecologia em três grandes tipos. Sapróbios, que são os fungos que se alimentam de matéria orgânica morta. Pode ser linícola, como neste caso, desta crinipélis. Mas pode também ser terrícola, não precisa necessariamente de compor madeira. Temos o grupo dos fungos micorrísicos, que são fungos que formam associações simbióticas com as raízes de árvores, como neste caso, como neste cortinário triunfante, que está aqui em associação com esta bétula. E podem ser também fungos parasitas, como o conhecido cordyceps militares, que neste caso parasitou e acabou por frutificar, matar e frutificar sobre este artróbito, provavelmente um inseto que não conseguiu identificar em campo. Quanto aos hábitos ou morfologias clássicas ou típicas de ascomicota, ascomicota, eu não referi, mas ascomicota difere de basídio emicota principalmente pela forma como os esporos são formados, porque são formados dentro de uns sacos chamados ascos, e isso ele caracteriza morfologicamente e taxonomicamente o filo ascomicota. E pode ter vários hábitos, pode ter um hábito mais hipógio, como as trufas, um hábito mais, como se fosse uma batata de baixa terra, ali como aquela de elástria, que vemos ali em cima. Pode ter uma forma mais de cérebro, como as morquelas ou a girómitra, como vemos aqui girómitra esculenta, pode ter formas tipo cela de cavalo, muito típicas em alvéola, ou podem ter uma forma mais de taça, como em peziza ou em otíria, que neste caso temos aqui. Um caso interessante, este tolipocladium parasitar elafomices, são os dois fungos pertencentes ao filo ascomicota e um está a parasitar o outro, nada de muito estranho para nós humanos. Também fazemos a mesma coisa com outros seres vivos da mesma ordem, mas não deixa de ser um caso interessante. Já no filo basílio-omicota aparecem os macrofungos ou cogumelos com uma morfologia mais familiar, que nós reconhecemos mais facilmente, como o caso das amanitas, onde há um pé e há umas lâminas, são cogumelos laminados. Podem ser cogumelos com tubos no imenóforo, que é aquela parte debaixo do espelho, como é o caso das botácias, onde está boletos, xerocomos, xerocumelos. Ou podem ter, a seguir ao pé, para além do pé, podem ter agulhas, em vez de poros ou lâminas, como é o caso do zipnum. Não existem só estas formas mais clássicas, estes hábitos mais clássicos, com o pé e o chapéu, mas existem outras formas dentro de basílio-omicota que podem ser mais estranhas e menos familiares, como são as tremolales, como vemos aqui à esquerda, as polipurales, como vemos aqui nesta flébia radiata, que por acaso também tem uma forma atípica para polipural, que é, ou as clerodermas, que são umas autênticas bolas de fumo. Nem sempre estas morfologias, nem sempre estes hábitos significam uma proximidade filogenética, necessariamente. Por exemplo, aqui, pertencem todos, se não me engano, a famílias diferentes e aqui os únicos dois fungos que pertencem à mesma ordem, à ordem das bolotales, é que os xerocomelos, fénicos, e a escleroderma vai ao rucózum. Tem morfologias, se não me engano, tem morfologias completamente diferentes, mas pertencem à mesma ordem, são os fungos mais próximos a esta imagem. Eu não vou alongar muito neste slide, porque é um slide que é um tema que o Carlos vai abordar mais à frente em muito mais detalhe, mas gostava só que ficassem com a ideia que existem estes três grandes pilares, a economia, a investigação e desenvolvimento e ecossistema, e os três são interdependentes e precisam um do outro. Têm que estar sempre os três, devem ser sempre os três tidos em consideração, mas a principal ideia que eu gostava que ficassem mesmo é que, independentemente da aplicação que queiram dar ao macrofungo, seja para fins gastronómicos, seja para fins da criação de um qualquer fármaco, ou de materiais de construção, ou reflorestação, também há essa aplicação. Seja qual for a aplicação, é crucial e é muito importante, e gostava que ficassem com esta ideia bem assente, é preciso haver uma correta identificação da espécie, porque cada espécie, mesmo que muito parecida e dentro do mesmo género, pode ter propriedades diferentes que podem fazer com que essa espécie seja mais indicada ou não para determinado fim. Portanto, é bastante importante ter essa ideia, que cada espécie tem a sua especificidade. Passo a redundância. Então, qual é que é a importância da micologia amadora, da micólogo amadora? Portanto, temos aqui neste gráfico os cientistas profissionais, por assim dizer, os investigadores das universidades e dos institutos, que, apesar de terem financiamento, perdem muito tempo, como sabem, deve haver aqui alguns investigadores na audiência e saberão que é bastante difícil obter financiamento e passam demasiado tempo a fazer isso. E não há muita gente, há sempre demasiado trabalho a fazer. Então, o micólogo amador pode fazer, com menos recursos. A grande diferença é que são muito mais, há muito mais, o potencial é enorme, porque existem muito mais potenciais cientistas amadores. Isto viu-se muito na astronomia. A comunidade de astrólogos amadores é bastante importante e foi bastante importante para ajudar no progresso do conhecimento científico, na astronomia. E está-se a observar o mesmo cada vez mais com a micologia. E nós, em Portugal, estamos um pouco atrasados em relação a isto, mas já se começa a haver algum impacto. Então, o que nós conseguimos fazer, como micólogos amadores, é que conseguimos complementar muito bem, em coordenação próxima, de preferência, o trabalho dos investigadores profissionais e conseguimos, de uma forma mais eficiente, expandir a fronteira do conhecimento. Mas, para isto, é preciso um método. Portanto, o micólogo, um cientista... O micólogo é um cientista e um cientista não tem que ser alguém profissional que utilize ferramentas caras e tenha um conhecimento técnico muito por aí além. O que define um cientista é, basicamente, um método científico, que está ao alcance de qualquer um. E a maior parte de nós aplica isto na vida cotidiana. Nem sempre, nem sempre de uma forma constante, mas é isso que é importante. É que haja um método por trás das nossas ações enquanto micólogos amadores. O efeito do Dunning-Kruger, de certeza que já toda a gente ouviu falar, e é transversal a todas as áreas, e é natural. E o que nós precisamos que aconteça é que aquelas pessoas que entram na micologia, porque agora está na berra, não é? Há uma explosão de novos aficionados nestes últimos anos. É que nós queremos fazer com que estas pessoas não fiquem aqui pelos estes picos mais altos do lado esquerdo, e nós queremos guiar, fazer uma queda controlada aqui por este escorrega abaixo, porque o verdadeiro entusiasmo e diversão está aqui no lado direito. Mas é um caminho longo e é um caminho que é preciso ter consciência. Isso vê-se muito nas redes sociais, onde às vezes há pedidos de identificação, por exemplo, com o Cantarelos, onde alguém faz uma publicação, como é esta identificação, por favor? E chove, há uma chuva de comentários, isso é Cantarelos civários? Como se todo o Cantarelos fosse civários. E nem se vê muito disso, infelizmente, em Portugal principalmente. Mas na realidade existem, na realidade Cantarelos há muitos. A mesma coisa com o gênero idno. Ainda há muito o hábito de idno, o pé de carneiro, só há dois pés de carneiro, há o repandum e o refashions, que é o branquito e aquele mais assim em cor de laranja. E pronto, são essas espécies de pé de carneiro, são essas espécies de idno. Mas a verdade é que não há só dois pés de carneiro, existem, já vamos a cabinho dos 20, portanto é preciso ter atenção a isso. A mensagem, mais uma vez, é necessário fazer identificações corretas e ter algum método para que possamos fazer o levantamento das espécies que temos no nosso território e seja para que a aplicação for. Já vimos que existem várias aplicações para além da gastronomia, que é naturalmente a mais popular. Para isso, nós temos um grupo no Facebook onde damos apoio e aprendemos em conjunto com as pessoas que queiram lá participar, porque era uma lacuna que havia e ainda há, nós temos a consciência que há muito a fazer em Portugal, mas para aqueles que desejam iniciar-se na micologia e aprender com algum método, têm, por exemplo, esta plataforma onde podem fazer uma discussão mais... e o nosso foco não é apenas oferecer identificações, que é uma tentação comum, assim que há pedidos de identificação, as respostas normalmente são muito taxativas e muito simples e muito... Ah, é com o Mel X. E às vezes até pode estar correto, mas é difícil distinguir as opiniões corretas das opiniões menos corretas, porque não há uma justificação por trás. Então nós, acima de tudo, no nosso grupo, tentamos incutir a filosofia de que nós não só queremos dar as identificações, mas queremos estimular os observadores a observar os detalhes que vão ajudar ou vão ajudar a chegar à identificação por eles próprios e não só por aquilo que alguém está a dizer. Não obter uma identificação só por... Ou se fosse uma app do telemóvel, que já agora ficam a saber que para fungos não funcionam muito bem e o Fábio, de certeza, que na apresentação dele vai-vos fazer entender as razões, algumas das razões porque isso é assim. Portanto, fazendo uso daquela rábola de não oferecer o peixe, mas sim ensinar a pescar, é mais isso que nós tentamos filosoficamente incutir e formando novos mil ecólogos. Temos tido alguns bons resultados, mas é preciso muito mais ação neste âmbito. Isto porque os objetivos urgentes identificados para Portugal promover a curiosidade é por aí que recomeça. Há uma ortodologia, portanto, o Fábio vai falar um pouco dos métodos de identificação. Queremos formar micólogos em massa crítica porque só assim vamos conseguir comatar as falhas que há em termos de inventariação e de conhecimento de espécies e publicações que existem no nosso território. articular esforços com instituições, universidades e centros de investigação, instituições governamentais também, porque só assim em conjunto as pessoas conseguem fazer as coisas acontecer. Em Portugal não é que... Também há pouca massa crítica e há pouca gente nesta área, mas acima de tudo na minha opinião é uma questão de organização. Se as pessoas não ficarem tanto no seu cantinho e se colaborarem mais umas com as outras eu tenho certeza que poderíamos progredir muito mais e poderíamos atingir níveis de parceiros europeus que é isso que... onde se vê a maior diferença quando nos comparamos com outros colegas europeus. Muitos destes pontos já estão em... já estão a acontecer e já estão a... já há esforços contínuos que levam a cabo estes pontos, mas não é suficiente e está muito por fazer. Eu até diria a maior parte do trabalho está por fazer. Muito já foi feito e já começou a bastar de tempo, mas muito está por fazer. O dia vai ser longo. Eu, como disse, esta apresentação, esta inicial é muito introdutória, é muito generalista, porque mais à frente os colegas, como disse, vão entrar em mais detalhe para vocês perceberem o que é que há... o que é que há a dizer. Portanto, acho que vou ficar por aqui. O tomilho e a salsa que vocês, infelizmente, acabaram por ouvir agora na parte final da apresentação, pedem imensas desculpas. Eles gostam é de estar no mato, eles não gostam muito de estar aqui em casa a ouvir-me a falar. E pronto, espero que tenham gostado, espero que tenha sido um bom aquecimento e que estejam preparados para o seminho bom que venham aí a seguir. E pronto, obrigado. Muito obrigada, Vasco. Agora podes deixar de partilhar e colocar a tua imagem e vamos então para, portanto, o tempo para questões. Portanto, pedimos então agora às pessoas que queiram colocar as questões que o façam. Podem fazê-lo de forma oral, colocando a mão no ar e nós daremos, portanto, daremos voz ou podem fazê-lo também por escrito. Temos ainda tempo, bastante tempo para esta parte das questões. vamos ver. Vamos aguardar um pouco. Às vezes demoram um pouco as questões. Temos aqui já uma questão da Ana Costa. Se o tomiro e a salsa identificam cogumelos? Eu não gosto de fazer apresentações porque... Está ali a salsa. Salsa. sabe identificar cogumelos? Está com vergonha. Não, eles posam melhor do que identificam cogumelos. Não identificam cogumelos. Mas posam bem ao lado dos cogumelos. Vamos aguardar mais um pouco. Ah, já temos mais uma questão de Maria Marreiros. Que tipo de associações já existem a nível nacional para a identificação de cogumelos? Associações? Há várias. Há várias associações. Eu não sei se há um site onde elas estejam todas compiladas. Talvez... Existe associação... Associação de Sociedade de Teórica de Micologia que a certa altura tinha uma lista de associações todas, principalmente espanholas, devo dizer. Mas existem associações portuguesas. Claro que, provavelmente, a mais conhecida... Perdoem-me se não for, mas pelo menos uma que muitos conhecerão é a associação Pantorra que está mais associada com o norte do país. Existem... Existirão várias, pelo menos. Na região de Lisboa, ou mais especificamente na cidade de Lisboa, existe a associação Ecofungos. Para quem é de Lisboa, eu não sei que tipo de atividades eles fazem, mas eles têm um site e têm certeza que se inscreverem eles responderão. Mas eu diria que a principal e a referência em Portugal é, de longe, a sociedade micológica Pantorra e a mais ativa. Sou um pouco ignorante neste assunto, mas acho que são essas as que eu conheço e, pois, muito trabalho é feito fora associações. Associações que têm muitos encontros micológicos e passeios, mas é uma boa parte por onde começar e tentar achar coordenações possíveis. Mas pronto. Mário, temos aqui vários contributos dos participantes. Mário Pedro Sousa refere Chichorra, Marifusa, Ecofungos. Marifusa, exato. A Sónia Geraldo refere que em Bragança existe a Associação Chichorra, que já tinha sido identificada. A Associação Aldeia também organiza várias saídas de identificação de cogumelos no outono e na primavera. Portanto, já temos aqui várias pessoas a identificar o trabalho que realizam. Ficam aqui também nos comentários. O do Schwarzer também refere à Oficina de Micologia de Alzur. Portanto, vão aparecendo aqui alguns contributos dos próprios participantes. E, entretanto, temos também aqui outra questão de Pedro Finisterra. Tortulho, cogumelo comestível e o míscaro. É uma pergunta? Creio que sim. Se o tortulho é talvez um cogumelo comestível e o míscaro. A questão é um tópico que, de vez em quando, debatemos lá no nosso grupo. A questão é que Portugal não tem uma cultura bem enraizada e bem unificada no que toca nomes tradicionais e cogumelos. Ao contrário das outras culturas, mais a Norte da Europa, como a finlandesa, por exemplo, onde cada fungo, cada cogumelo tem um nome comum, específico e inequívoco para aquela espécie. Isso não acontece em Portugal. O termo tortulho, como disse, é muitas vezes utilizado, no geral, como sinónimo de cogumelo. Qualquer cogumelo é um tortulho. Mas, noutras áreas, noutras regiões, o tortulho é um cogumelo específico. É, por exemplo, uma acreola e a piota procera. Mas, noutra região ao lado, ou às vezes até na rua ao lado, ou na família ao lado, o tortulho já é uma coisa completamente... Já é o boleto de zedulis. Portanto, a utilização dos termos tortulho e a mesma coisa para míscaro, a utilização destes termos de míscaro, tortulho, bufa de lobo e coisas... Não tem um grande sentido utilizar-se em Portugal porque não significam nada. Podem significar qualquer coisa. Há quase quatro ou cinco espécies utilizadas para cada um desses nomes. Portanto, são quase mais nomes generalistas do que... Portanto, responder-se tortulho ou míscaro é comestível, primeiro tínhamos que chegar à espécie e dizer olha, esta espécie é comestível ou não? Temos que falar do nome da espécie, temos que identificar a espécie. Portanto, esse hábito que há muito em Portugal de falar tortulhos e são comestíveis sempre comi tortulhos e não sei o quê. Essa conversa é perigosa e é preciso ter alguma atenção. Muito bem. Entretanto, estamos ainda a falar também de várias organizações que promovem a questão da identificação na área da micologia. Mário de Sousa acrescentou que brevemente existirá Cogumel Silvestres de Basto. Refere-se aqui a Sociedade Ibérica de Micologia. Portanto, existe realmente já um conjunto de organizações de entidades que se dedicam também a esta área. Em termos de questões, vamos aguardar mais um pouco antes de passar para a próxima apresentação. Podem existir mais algumas questões. temos já uma mão levantada. Temos o Ricardo Arraiano Castilho que eu vou dar a permitir o microfone e a câmera. Pode colocar a sua questão, Ricardo? Olá, Vasco. Espero que me consigas ouvir. Olá, Ricardo. Obrigado pela tua apresentação. Foi muito clara e muito transparente naquilo que são os grandes desafios da Micologia em Portugal para os próximos tempos. Eu queria pegar um pouco naquilo que dizias do papel da Micologia Amadora numa questão da elevação da Micologia como ciência em Portugal, da incorporação da Micologia Amadora nesta ciência. Quais é que tu achas que são os grandes desafios que têm sido ou que têm estado presentes na Micologia Amadora Portuguesa que não lhes permite dar o salto como, por exemplo, outros países, por exemplo, a Espanha, a Itália, a Suíça, onde as associações micológicas têm um papel muito importante na gestão do recurso micológico e não só, também em questões mais académicas, em estudos de investigação científica. Quais é que tu achas que têm sido os grandes problemas em Portugal relativamente a esta questão? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Na minha opinião ou na minha perspetiva, pelo menos, tem muito a ver com a metodologia. Tem muito a ver com... Porque o entusiasmo ou pelo menos o entusiasmo inicial parece haver, não é? Especialmente, ultimamente, tem havido este tal boom de interessados. talvez demasiado na parte da combustibilidade, que é normal, toda a gente, até os espanhóis e todos se interessam pela combustibilidade, não se ficam por aí, não é? Então, é preciso guiar esse entusiasmo e estimular na direção correta, na direção no prazer de identificar espécies, espécies raras ou espécies nunca vistas na minha aldeia ou na minha rua ou no meu jardim e ir expandindo por aí, tipo, não ficar contente com não me conhecer, ter a consciência de que existem várias espécies parecidas. Para mim, tem a ver com metodologia, porque eu acho que em Portugal, nas redes sociais, vê-se muito isso, porque acho que as redes sociais acabam por ser uma janela para a vida real e o que nós vemos nas redes sociais, infelizmente, na maior parte dos grupos, são massas e massas que não estão preocupadas em identificar a espécie corretamente, são massas e massas a referirem-se aos cantarelos todos como cantarelos cebários e saber se podem comer e vê-se muito pouca curiosidade. Ultimamente, e eu acho que um esforço do nosso grupo temos visto cada vez mais pessoas com entusiasmo de fazer identificação com microscopia, aprender os métodos, perceber que, o Fábio vai falar melhor sobre isto, de certeza, mas perceber que quando nós encontramos uma coleção de fungos no chão, temos que procurar, devemos procurar diferentes carpoferos em diferentes estádios de desenvolvimento, prevermos as características todas, observar mais do que uma coleção, fazer a utilização dos reagentes químicos, eu acho que tem a ver primeiro com estímulo, identificar esse entusiasmo inicial, agarrar esse entusiasmo inicial das pessoas, estimulá-las para elas não abandonarem cedo, naquele pico, naquela curva do Dödingen-Kruger e depois guiá-las com jeitinho pelaquela curva abaixo aprenderem alguma metodologia e estabilizarem o seu entusiasmo de uma forma mais científica, assim, talvez, não sei se respondi à parte da pergunta, mas é a minha pergunta. Sim, sim, foi o que eu acrescentava só no documentário que acho que e não desfazendo que há setores mais importantes do que outros naquela trilogia que tu referiste da economia, do R&D e do ecossistema, acho que é muito importante também o papel das associações e da academia e dos institutos onde faz a investigação do recrutamento desta micologia amadora do ponto de vista de guiá-los naquela curva que tu dizias do slide-down e mantê-los motivados e também aproveitar um bocado mais o conhecimento desta micologia amadora de forma que isso sirva de motivação para mais e mais micologia amadora surgir à tona e por isso eu acho que isso também seria muito importante como resolver não sei talvez a gente no fim desta discussão a gente consiga chegar a mais alguma pista é isso muito obrigada pela questão Mário de Sousa coloca aqui mais uma questão sites de referência para se obter informação fitigna sobre os diversos e novos géneros de fungos bolotales boris asiof e para outros géneros pode indicar alguns refere-as com o france para os ascomicetos ou outros sim existem assim existem tantos grupos e tantos grupos taxonómicos e tantas ordens que é difícil assim de cabeça referir os sites todos mas se nos visitar no fungos de Portugal de certeza que obterá uma resposta relativamente em pouco tempo e correta ou bem fundamentada de certeza que foram um de nós Temos aqui vários contributos o Fábio Godinho refere que o bolotales o bolotales não é atualizado há muito tempo as conicetes depois também grupos e portanto as redes sociais e grupos específicos do Facebook Mushroom Observer Aventura da Saúde Teresa Silva refere Cogumelos on City do Caminho Amigos de Vila Nova portanto existem aqui várias referências que podem ser exploradas também pesquisando acedendo também ao vosso site do Facebook não é? Muito bem só mais uma questão mais uns segundos para uma questão depois teremos que passar para a próxima apresentação vamos aguardar mais uns segundos ainda temos mais mais três apresentações que podem também complementar esta informação ou outras dúvidas que possam surgir portanto ainda há muita informação a ser passada se não há então mais questões para já vamos passar então à próxima apresentação que temos então Fábio Godinho e o Fábio vai incidir a sua apresentação sobre a observação e a identificação de fungos precisamente Fábio Godinho é um entusiasta autodidata residente no Reino Unido inicialmente foi o interesse da gastronomia em gastronomia e o contacto com a natureza que o levou a abordar o mundo da etnomicologia este interesse acabou por se expandir muito para além dos usos gastronómicos e levar a uma abordagem mais científica da micologia que passa pelo estudo da taxonomia biodiversidade local e importância da conservação atualmente dedica-se profissionalmente à educação do público na identificação de macrofungos e aproveitamento etnomicológico de forma sustentável nos tempos livres estuda e registra a biodiversidade micológica do sudoeste da Inglaterra Fábio pode já está aí pode partilhar a sua apresentação e começar obrigada obrigado ora bom dia a todos os que me estão a ouvir queria só perguntar se conseguem ver o meu ecrã com a apresentação por aqui sim está tudo ok ok perfeito queria começar por agradecer à Isa e a todos os colegas da Isa no ICNF por esta iniciativa e nos darem a oportunidade de falar um pouco sobre o tema dos fungos como o Vasco referiu é uma componente muito importante da nossa biodiversidade que merece mais atenção e finalmente parece que a sociedade tanto a sociedade portuguesa como noutros países está a acordar um pouco para isso antes de eu começar a minha apresentação como a Isa disse eu resido no Reino Unido já há mais 10 anos por isso eu vou só pedir desculpas em avanço eu já estou naquela fase do imigrante que fala-me cada vez menos português por isso se a certa altura me faltar uma palavra ou sair um estrangeirismo já sabem porque é que é peço desculpas em avanço ok portanto vamos então falar um pouco sobre a introdução à observação identificação dos macrofungos como o Vasco referiu importantíssimo fazermos uma identificação correta da grande diversidade de fungos que encontramos identificar fungos não é necessariamente difícil existe uma diversidade enorme como o Vasco referiu e claro vai variar entre alguns serem bastante complicados de identificar mas outros também super simples por exemplo como podem ver aqui no ecrã um cogumelo que se calhar a maior parte de vós reconhece ou já viu o famoso amanita muscária muito popular com imenso folclore e é uma espécie que até relativamente fácil de reconhecer e de identificar existem outros porventura mais distintos ainda e fáceis de identificar não é assim tão difícil identificar pelo menos alguns fungos ok para quem está a começar no que diz respeito à aprendizagem é uma recomendação que eu costumo fazer quando se começa a aprender existe um sem número de fungos mas por exemplo pegando pegando aqui em quem tem mais interesse na gastronomia não é assim tão difícil começar por aprender as espécies que têm interesse gastronómico e as espécies tóxicas que podem ser confundidas e se começarmos por afunilar um pouco o nosso espectro de interesse e nos focarmos naquele grupo podemos começar a reconhecer os padrões e a dominar as técnicas básicas e depois daí expandir um outro exemplo seria por exemplo quem esteja ligado à área da silvicultura e engenharia florestal talvez tenha interesse em aprender as espécies com impacto fitossanitário os parasitas as espécies chaprófias que que compõem a madeira morta e que podem ser desse interesse então esses profissionais podem começar por aprender essas espécies e quando tiverem um domínio desse grupo taxonómico já sabem as técnicas básicas de identificação e podem expandir para outros outros grupos de fungos então o que é que é necessário para começar a identificar fungos em número um em primeiro lugar vai ser necessário a consulta de referências normalmente literatura historicamente seriam sempre livros hoje em dia felizmente existe um sem número de diferentes recursos como por exemplo conteúdos digitais para quem aderir ao nosso grupo o fungos de Portugal nós temos secções com guias em que disponibilizamos alguns conteúdos que facilitam a aprendizagem por exemplo eu não vou aqui debater imenso o tópico dos livros ou dar recomendações porque não temos tempo suficiente ok no nosso nosso grupo temos lá um tópico de discussão sobre isso em que fazemos recomendações mas só a título de exemplo no mercado vão encontrar livros que são muito diminutivos aqui por exemplo do lado esquerdo só sobre a comestibilidade neste caso um livro que refere cogumelos e plantas tudo junto e que vai referir apenas um número muito limitado de espécies e quando saírem ao campo vão encontrar muitas coisas que não estão lá incluídas depois do lado direito por contraste temos um guia micológico com quase duas mil espécies e com um nível deste já tem uma possibilidade muito maior de conseguir identificar uma grande parte dos fungos que vão encontrar em saídas de campo e isto é um guia de tamanho portátil que podem levar no bolso ou na mochila não é existem no mercado volumes um pouco maiores que servem para ter como referência para usar em casa e não para transportar para o campo ok então quando saem para o campo querem levar um guia para ajudar nas identificações recipientes eu recomendo sempre uma cesta de vinho serve para acondicionar os espécies espécimes de dimensão média e maior para evitar que fiquem danificados ficam bem arejados evitem usar sacos de plástico ok porque os fungos deterioram-se muito rapidamente no saco de plástico por vezes também dá jeito usar uma destas caixinhas de pesca se vão recolher espécimes de dimensão reduzida cogumelos pequeninos eles ficam melhor acondicionados numa caixa como estas para evitar danificarem há uma série de outros utensílios que devem ter convosco a navalha indispensável um bloco de notas máquina fotográfica uma pá por vezes é útil também assim como a régua e a lupa e claro os reagentes químicos se for esse o caso vamos falar um pouco disso mais à frente não é fundamental para toda a gente mas por vezes são indispensáveis o que eu queria aqui salientar é que um bom trabalho de campo aumenta imensa possibilidade de identificação e voltando aqui um pouco à parte do bloco de notas e a máquina fotográfica quando estão no campo terem o maior número de notas possíveis tomem atenção ao habitat escrevam o mais possível aproveitem quando tem o cogumelo fresco à vossa frente para registrar todas as suas características porque vão colocá-lo no cesto ele vai dar uns trambolhões às vezes vão esquecer do cogumelo dois, três dias na bancada ou no frigorífico e quando tiverem tempo de identificar ele já não está assim tão fresco já desidratou um pouco já começou a degradar e já pode não ser possível observar todas as características de forma ideal e vem aspas a fotografia eu recomendo sempre que tirem fotografias enquanto estiverem no campo sobretudo se forem precisar mais tarde de pedir ajuda na identificação é muito mais fácil de identificar um fungo que foi fotografado com luz natural no habitat as cores e as texturas são mais perceptíveis com luz natural podemos ver como é que ele cresce no seu habitat podemos ver o habitat em si na fotografia é bastante mais útil ok claro existem diferentes técnicas de identificação a macroscopia é aquela que nós nos vamos focar na apresentação de hoje infelizmente não temos muito tempo aqui para discutir hoje a microscopia e a sequência molecular ok o que eu queria só começar por realçar existe sempre aquela questão da segurança as pessoas ficam na dúvida ou com receio se é seguro tocar nos cogumelos porque alguns são tóxicos ou até mortais só queria deixar claro que os cogumelos que são venenosos só podem intoxicar só ver de facto o consumo tocar o cogumel manusear as toxinas não passam pela pele portanto é perfeitamente seguro quando eu faço os meus passeios de campo às vezes em tom de brincadeira quando encontramos assim uma espécie muito tóxica como o amanita faloides eu às vezes pego no cogumel e dou-me um beijinho para mostrar às pessoas que mesmo estar em contato com os lábios não é suficiente para me intoxicar e é seguro fazê-lo eu sei que culturalmente temos um grande receio mas em termos científicos objetivos não existem motivos para essa preocupação ok portanto a macroscopia vai ser a nossa técnica principal é aquilo que é visível ao anu inclui a forma do cogumelo a morfologia as propriedades organolépticas como o cheiro e o sabor observar o habitat em creche e em alguns casos as reações químicas que falaremos obviamente isto é a forma mais acessível de identificação não é preciso muito equipamento é o básico o bloco de notas máquina fotográfica a navalha não é necessário muito conhecimento técnico para fazer identificações ou observações macroscópicas digamos e este será o foco do iniciante mas é também a parte mais importante de identificação portanto mesmo a nível profissional a macroscopia é o ponto número um que deve ser uma boa observação macroscópica é o primeiro ponto para uma identificação correta a microscopia a microscopia não é assim tão inacessível como algumas pessoas possam pensar de certeza que há pessoas a assistir a este webinar que vem de um background científico que já utiliza um microscópio claro que para esses fazer a transição para a microscopia de fungos não irá ter qualquer tipo de mistério mas para aqueles que são amadores que não têm qualquer contato com microscopia no seu dia a dia nós gostamos de tentar desmistificar isso no nosso grupo tivemos várias pessoas já começaram a fazer observações microscópicas existem já no mercado alguns mais acessíveis e que possibilitam observar algumas das características chaves e isso vai-vos abrir imensas portas para identificarem uma série de espécies mais do que se não tivessem acesso a isso a sequência molecular pelo contrário ainda continua muito pouco acessível é uma realidade que se tornou possível há umas poucas décadas atrás e é um método fundamental hoje em dia para identificar certas espécies de fungos para se estudar a filogenia ou seja as relações de parentescos das várias espécies géneros e famílias de fungos e que nos permite catalogar os espécimes que temos em herbário para garantir que correspondem à espécie certa a identificação correta para podermos incluí-los em listagens nacionais como eu disse eu não tenho tempo de falar na microscopia ok mas para aqueles que aderirem ao nosso grupo nós temos lá conteúdos que vos podem ajudar na iniciação o Vasco que fez a apresentação inicial tem inclusive alguns recursos do seu canal de youtube vídeos excelentes que vos podem ajudar na introdução à microscopia partindo do ponto em que não têm qualquer conhecimento para começar ok mesmo sem terem acesso a estas técnicas poderá sempre ser útil caso encontrem algo interessante ou especial preservarem para mais tarde ou vocês ou passarem a alguém que tenha acesso a microscopia ou sequenciação para poder observar esse material portanto podem sempre tentar desidratar manter em herbário eu costumo guardar num envelope de papel bem catalogado com as notas de observação num recipiente de estanque à umidade eu tenho por exemplo espécimenes aqui no meu herbário com esperança que um dia mais tarde se torne economicamente viável enviá-los para sequência molecular ok no futuro esperemos que seja uma realidade que esteja mais acessível a todos nós ok vamos então partir para a observação macroscópica o ponto fundamental desta observação lembrem-se do que eu disse há pouco um bom trabalho de campo aumenta a possibilidade de identificação ok tomar boas notas e na observação macroscópica vamos olhar para o habitat a forma e o hábito as dimensões os caráteres chave que eu vou descrever nesta apresentação o Vasco já descreveu a maioria deles os organolépticos como o cheiro e o sabor a espurada em alguns casos e em alguns casos também os reagentes químicos se calhar reconhecem esta imagem roubadíssima da apresentação do Vasco mas perfeita como o Vasco evidenciou a ecologia dos fungos é diferenciada então repararmos se o nosso fungo cresce por exemplo em madeira morta significando que é um sapróbio dá-nos bastante informação que nos pode ajudar à identificação desse fungo por contraste com por exemplo os fungos micorrísicos que serão terrestres na sua maioria associados a certas plantas quase todas elas árvores mas não só e depois temos parasitas de outros tipos portanto o habitat queremos notar se é terrestre linícola sobre madeira ou outro o habitat de um modo geral se é num bosque num prado uma pastagem em dunas existem várias espécies de fungos que têm preferência para crescerem em dunas litorais o tipo de sol se conseguirem identificar se é mais argiloso mais calcário granítico arenoso tudo isso é informação importante se cresce sobre madeira identificar a espécie de planta o substrato se suspeitam que são espécies micorrísicas tomar nota das plantas em volta sobretudo as árvores que poderão ser o hóspede dessas espécies depois do habitat passamos então à forma como o Vasco já tocou bastante nisto nós vamos focar-nos aqui sobretudo na forma mais típica que esta é a forma mais típica em que temos uma estipe o chamado pé do cogumelo e temos um chapéu também conhecido por pileu e debaixo do chapéu não visível na foto temos o que nós chamamos o iménio ou imenóforo que é a estrutura onde são produzidos os esporos do fungo quem trabalhar na área da silvicultura vai ver por exemplo muitas coisas como estas em floresta crescendo sob árvores os chamados polipores parece quase um disco ou uma prateleira com poros debaixo da estrutura e os gastroides forma esférica com os poros por dentro coisas como este scleroderma ou como as trufas mas existe um sem número de outras formas as características que vamos aqui evidenciar na forma clássica de certa forma se aprenderem a observar este tipo de formato fungo tem as bases necessárias para a maioria dos outros portanto depois as dimensões claro tomar nota das dimensões os carácteres morfológicos principais como já falámos a estipe os pés também por pileu debaixo do chapéu o imenóforo onde são produzidos os esporos algumas espécies podem ter um anel por exemplo a base do pé vai ser importante também como vamos ver mais à frente muito importante e então começando aqui pelo chapéu ou pileu queremos ver a forma ou a estrutura por exemplo podem ver que temos aqui perdão cogumelo muito típico a família rússola em que quando jovens começam com uma forma convexa quase hemisférica e à medida que evoluem que crescem o chapéu começa a ficar aplanado e eventualmente cria uma depressão no centro fica deprimido ou quase afunilado ou semi afunilado mas temos espécies de fungos que desde jovens como este aqui em baixo têm uma forma afunilada depois temos por exemplo aqui no canto inferior o coprinus comatus uma espécie muito conhecida e abundante muito comum que tem um formato cilíndrico desde jovem e que não abre o chapéu mantenha-se formato cilíndrico como o Vasco referiu em termos de inofre vamos encontrar estruturas diferentes a grande maioria terá lâminas como podem ver aqui no centro depois temos fungos com poros em vez de lâminas nomeadamente os bulutoides as bulutáceas mas também os polipores existe alguma diversidade claro que se fizermos essa distinção em que observamos isto é um fungo com poros estamos a eliminar uma série de possibilidades e já demos um passo gigantesco rumo à nossa identificação temos também aqui as espinhas das espécies hidonóides poderão haver pregas veios ou uma superficializa existem diferentes tipos de imunófro claro que o mais comum vão ser as lâminas não é? e nomeadamente a nível de características que vamos querer observar no imunófro eu evidenciei aqui as lâminas mas tudo isto se aplica por exemplo a poros ou até às espinhas a cor primeira coisa a observar a cor das lâminas a cor pode variar consoante a maturação eu vou dar um bom exemplo pode alterar o toque por vezes quando tocam nas lâminas elas oxidam e mudam de cor em alguns casos a aresta da lâmina pode ter uma cor diferente e contrastante e aqui um exemplo interessante o género agáridos isto é um género que todos nós conhecemos se pensarmos nos cogumelos que compramos no mercado os chamados champignon cogumelo de Paris o porto belo são na verdade estirpes de uma mesma espécie agáridos bisporos é uma espécie deste género e aquilo que observam quando compram um cogumelo desses na loja é igual àquilo que observam quando encontram agáridos campestres no prado como este aqui nas fotografias quando jovens as lâminas estão rosadas têm uma cor rosada mas à medida que amadurecem as lâminas ganham uma cor castanha escura e porquê? os esporos neste género são castanhos escuros e é consoante os esporos amadurecem que dão esta cor escura às lâminas portanto todas as espécies do género agáridos começam com lâminas mais ou menos rosadas que acabam com uma cor castanha escura depois muito importante vai ser a adesão das lâminas ao pé lâminas ao pós por exemplo temos aqui as lâminas livres neste canto superior esquerdo podem observar que as lâminas são livres do pé não aderem ao pé em vez de aderirem ao pé terminam e vão para cima por contraste aqui em baixo temos lâminas adenatas que fazem uma adesão ao pé estão coladas ao pé neste caso de forma ampla passando aqui ao outro canto temos um outro exemplo notório as lâminas decorrentes que não só estão em adesão ao pé mas continuam prolongam-se ao longo do pé para baixo de forma decorrente existe uma série de outras formas intermédias as adnexas têm uma adesão estreita as sinuosas uma adesão sinuosa subdecorrente que são mais ou menos decorrentes ok combinações imensas novamente voltamos ao exemplo dos agáricos reparem agáricos têm lâminas livres no corte em secção podem ver perfeitamente que a lâmina termina sem aderir ao pé e vai para cima ok mesmo vindos num plano sem fazer o corte conseguimos visualizar isto portanto todas as espécies de género agáricos têm lâminas livres que começam com cor rosada e terminam com cor castanha ora eu dei-vos duas pistas para identificarem o género agáricos quase só com estes dados conseguem identificar o género ou seja não é assim tão difícil um género que tem dezenas de espécies já conseguiram reduzir imensas possibilidades existe uma série de outras coisas a observar nomeadamente eu não tenho aqui a fotografia mas o género lactários é notório porque quando manuseamos as lâminas as machucamos sai um líquido uma espécie de um leite ou uma seiva uma característica muito interessante e portanto observar se as lâminas são espaçadas ou apertadas no género agáricos aqui do lado esquerdo as lâminas são muito apertadas teria atenção quando o cogumelo é jovem por vezes em certas espécies ou géneros as lâminas estão cobertas por este véu parcial esta membrana espessa que cobre as lâminas mas à medida que o chapéu abre esta membrana rompe e exponde as lâminas e esta membrana este véu parcial que vai formar o anel que nós vemos na estipe do pé ok? por exemplo aqui andando um pouco à frente este anel estava a tapar as lâminas por baixo do chapéu ok? Na estipe queremos observar uma série de coisas desde a forma a textura as mudanças de cor se existe anel ou não a base da estipe é muito 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 importante eu quando quero identificar um fungo eu reenforço é importante que não cortemos com a faca mas ao invés disso escavamos um pouco à volta e tentamos desenterrar o cogumelo inteiro existe um mito de que isto vai prevenir novas frutificações não é assim que os fungos funcionam a base do cogumelo vai apodrecer ou ser consumida pela fauna no sol ok? não há nada de errado com isso mas desenterrar o cogumelo não vai prevenir novas frutificações o micélio está lá no sol nós podemos ver aqui por exemplo este exemplo imenopélis em que a base continua enterrada no sol é radicante temos aqui um cortinários em que a base é muito bulbosa e um amanita que tem a chamada volva na base do pé parece quase um saco que está um pouco enterrado no sol e é muito importante desenterrar essa estrutura ok? além disso temos que observar então ornamentação temos aqui o chamado o macrolopiota procera uma espécie que tem mais de 20 nomes comuns em Portugal pegando um pouco naquele tópico mas podem ver aqui o padrão em zig-zag no pé que é muito distinto algumas espécies têm escamas temos aqui um padrão reticulado nas volutáceas cores a variar do amarelo no ápice do pé para o encarnado o azular reagindo ao toque muda de cor importante observar tudo isto depois temos a presença de anel num agáridos e uma espécie do género cortinários que tem uma cortina filamentosa como o anel a base deste tipo eu peguei aqui em alguns exemplos notórios já falei do género amanita um género muito importante tem espécies com uma toxicidade muito elevada outras de interesse gastronómico tem um interesse ecológico muito importante são micorrísicos e a vulva que está enterrada é fundamental para observar identificar o género eu peguei aqui num exemplo curioso duas espécies do género chlorophyllum as fotos podem não tornar isso evidente mas são duas espécies muito 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 semelhantes facilmente confundidas mas que se distinguem sobretudo pela base do pé chlorophyllum racodes na esquerda tem uma base bulbosa mas que alarga progressivamente de forma suave enquanto aqui do lado direito o nosso chlorophyllum bruneio tem uma imagem bulbosa que se torna bulbosa de forma abrupta quase que forma um ângulo de 90 graus é chamada base marginada ok é importantíssimo registrar isso por outro lado temos aqui o sul dos colinitos eu não sei se é visível nos vossos ecrãs mas todo o cogumelo foi desenterrado e temos aqui algum micélio que vem agarrado à base do pé e no meu ecrã pelo menos eu consigo ver que este micélio tem tons rosados cor de rosa uma característica fundamental para distinguir esta espécie de outras semelhantes que tem o micélio branco ok passamos então à trama ou à carne se preferirem que deve ser visível no corte em sacção e o corte deve ser completo desde o topo do chapéu até à base do pé ok os cortes em sacção é importante mostrar toda a carne queremos ver a textura a cor se altera a cor o cheiro e o sabor também é importante e aqui só muito brevemente vamos comelos cisalpinos reparem que na botácia como as pessoas dizerem isto é um cogumelo cuja carne tornou azul mas isso não é dizer muito a importância de vermos o corte em secção completa reparem que no meio deste tipo a cor é amarela bastante viva quando chegamos ao chapéu a cor é um amarelo bastante mais pálido quase branco enquanto aqui na base do pé temos uma cor encarnada uma característica muito importante desta espécie a cor encarnada na base do pé se nós fizermos um corte em secção completa vamos perder estes detalhes e reparem que sim a carne torna-se azul oxida passado alguns minutos depois do corte mas não não é uma oxidação uniforme não oxida fortemente em todas as partes é mais forte aqui a meio deste tipo e imediatamente acima dos tubos ok estes detalhes pequenos detalhes fazem a diferença organolépticas o odor claro o olfato varia de pessoa para pessoa uma característica muito individual mas é importante registarmos isso o melhor possível diferentes partes do cogumelo podem ter um odor mais intenso ou ligeiramente diferente uma curiosidade que eu não tenho muito tempo de falar mas todo o tipo de odores estão presentes no mundo dos cogumelos desde anis amêndoa amarga diversos tipos de fruta até marisco cheiro a ácaros bastante curioso farináceo é um cheiro muito comum por exemplo no género a tricoloma ok o sabor um bocado complicado é esta as pessoas eu compreendo têm receio em colocar cogumelos que não identificaram na boca quando se fala do sabor não estamos a falar de comer e ingerir um cogumel estamos apenas a fazer um teste ao sabor um pedaço bastante pequeno colocado na boca mastigado deixamos na língua até detectar o sabor e depois cuspimos tudo quanto possível ok eu compreendo que tenham alguma apreensão sobretudo no que toca as espécies muito tóxicas compreendo não queiram provar essas mas nem sempre é necessário provar os fungos em alguns grupos específicos é fundamental como as rússolas que podem ter um sabor picante mas as rússolas é um género que é inofensivo algumas têm uma toxicidade muito leve significa que se comermos alguns cogumelos daquela espécie podemos ter um desconforto gástrico mas é preciso ingerir alguns cogumelos provar um pedaço pequeno e cuspir não é suficiente para causar qualquer efeito temos sido este campo em que provamos dezenas de rússolas sem efeitos a esporada de vez em quando precisamos ou seja colocar o chapéu virado para baixo numa superfície os esporos caem e ao fim de algumas horas temos aqui um registro da esporada em que queremos observar a cor por exemplo no género agáridos seria um castanho escuro reagentes químicos as boas notícias é que podemos identificar muitas espécies de fungos sem recorrer a estes em alguns casos são bastante úteis em outros casos são fundamentais a mais útil será o hidróxido de potássio tem mais utilidade depois algumas como o amoníaco de fácil acesso que tem alguma utilidade o sulfato de ferro e o guiaco são fundamentais para o género rússola que tem umas reações muito particulares ok então qual é o passo seguinte já estamos a terminar a apresentação registramos todas as características macroscópicas seguida queremos consultar a nossa literatura ok o primeiro instinto será folhear um livro tentar procurar todos nós a fazemos mas nem sempre há um método mais produtivo felizmente existem chaves a maior parte da literatura recomendada já traz chaves que nos permitem identificar os fungos eu vou deixar também no chat o link do GUM o grupo universitário de Micologia de Évora gerido pelo professor Paulo Oliveira que faz parte do nosso grupo tem uma série de recursos que vos podem ajudar inclusive é bastantes chaves e assim só muito sucintamente uma chave por exemplo do género lactários tem aquela saiva começaríamos por seguir aqui no topo em cima a cor do leite se é branca ou se torna rosa quando é exposta se fosse esse o caso um leite branco que se torna rosa ficaríamos por esta caixa e o passo seguinte seria verificar se o chapéu é seco ou se o chapéu é vícido úmido se o leite não tivesse esta cor saltaríamos para a caixa seguinte e neste caso temos leite laranja vermelho ou de cor vinácea e se fosse esse o caso ficaríamos nesta caixa se não fosse este o caso passaríamos para a caixa seguinte e por aí fora ok como o Vaz referiu nós temos o nosso grupo exatamente para isso aquilo que pedimos é que nos ajudem é ajudar-vos recolhem tirem o máximo de notas possíveis quanto mais informação por evidenciarem mais fácil será chegar a parece que estamos aqui com alguns problemas técnicos talvez uma possivelmente o Fábio teve ou caiu vamos aguardar mais um pouco para ver se ele consegue regressar parece que houve então uma uma queda do nosso do nosso orador vamos só aguardar mais uns segundos para ver se é possível que ele regresse para procedermos à questão das à questão das questões não sei se estão também a ouvir dessa Alexandre está estás me a ouvir sim estou estou ok pronto era para ver se realmente era uma questão creio então temos Carlos não só para só para dar a palavra Carlos pode sim é só porque o Fábio pediu mandou-me agora uma mensagem dizer que caiu mesmo que está a tentar voltar pois foi mas que já tinha terminado a apresentação portanto se quisermos seguir para o Zé e depois no final faz-se a pergunta aos dois é mais prático se calhar sim talvez seja melhor sim para avançarmos precisamente então vamos passar então ao próximo orador José Miguel Pereira que incidirá a sua apresentação sobre um estudo de caso o levantamento do SICOL José Pereira é licenciado em ciências de desporto e educação física professor no ensino secundário a paixão pelas atividades outdoor em grande contacto com a natureza fez-lhe despertar para o mundo dos cogumelos e para a sua importância na conservação dos bosques e das florestas depois de anos de interesse amador dedicados à identificação e ecologia dos cogumelos prosseguiu um mestrado em biodiversidade na Universidade de Coimbra com uma tese sobre as comunidades de macrofumos em Enzinhais e Carvalhais no maciço de SICOL nos últimos anos tem vindo a estudar a microflora da serra da Serra do Caldeirão no Algarve peça então ao José pode pode partilhar a sua a sua apresentação e por seguir obrigado Olá bom dia a todos tento-se aqui partilhar desde já tento-te agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos a discutir a falar um bocadinho sobre a minha ecologia e sobre esta paixão que é que é comum acho eu a todos os que aqui estão e também dar os parabéns aos meus colegas que fizeram aqui duas apresentações bastante claras e muito interessantes já conseguem ver a partilha? a partilha sim mas ainda não está a apresentação tem que agora já está só carregar embaixo no ocultar sim sim obrigada ok acho que já está ora bem então o estudo de caso que eu aqui venho apresentar hoje pretendeu ser um contributo para o conhecimento da diversidade de macrofundos portanto dos cogumelos em dois tipos de bosque que são nativos e que são muito pouco explorados a nível micológico e que estão presentes no maciço calcário de psicó-alveiaza estes portanto estes dois hábitats são protegidos pela diretiva hábitats portanto são os cercais de quercos faginha ou carvalho português ou chamado carvalho cerquinho e os azinhais de quercos rotunda e fólia portanto os azinhais neste caso a particularidade destes azinhais de serem assentes em solos calcários portanto portanto as motivações principais encontradas para fazer este estudo portanto foram sem dúvida o papel fundamental que é desempenhado pelos macrofundos na regulação dos ecossistemas florestais portanto neste sentido a União Internacional de Conservação da Natureza estabeleceu diretrizes para que seja dada uma prioridade à conservação dos fungos ao estudo dos fungos incluindo tanto a descoberta e a descrição de novas espécies em Portugal os macrofundos em Portugal e não só ainda em vários países não foram ainda considerados nas estratégias de conservação tal como a UCN indicou e por outro lado o conhecimento mais sistematizado e a investigação científica sobre as comunidades de macrofundos em ecossistemas florestais é bastante reduzido ainda ainda que já venha que tenha evoluindo nos últimos anos mas ainda quando comparado com outros países vizinhos e com hábitats parecidos com os nossos como a Espanha a França a Itália portanto este conhecimento ainda é bastante reduzido por outro lado já tinha um conhecimento prévio sobre o enorme potencial da diversidade de cogumelos que existiam nestes bosques do maciço de psicó e isso levou-nos a crer que este estudo podia ser um forte contributo para a consciencialização da importância da conservação dos macrofundos em Portugal portanto o trabalho dividiu-se em dois principais capítulos que visaram responder a dois objetivos gerais o primeiro portanto no primeiro é feito um estudo comparativo entre os resultados de dois métodos da mostragem que utilizei portanto para encontrar os cogumelos no campo eu nesta apresentação agora não vos vou amassar muito com estas questões mais metodológicas mas se alguém depois tiver interesse nisto pode entrar em contato comigo acho que o e-mail vai ser disponibilizado e terei todo o gosto em tirar as dúvidas que houverem o segundo capítulo e o principal capítulo do trabalho portanto foi feita uma análise das comunidades de macrofundos nesses dois habitats estudados queria só dizer que apesar deste estudo ter sido ainda foi bastante intensivo durante uma época de frutificação não deixa de ser um estudo preliminar quando falamos no estudo da diversidade dos cogumelos temos de ter em conta vários constrangimentos que são inerentes à própria biologia dos fungos como a sazonalidade portanto eles frutificam em épocas muito específicas depois dependem muito de fatores ambientais fatores atmosféricos e locais a taxonomia como o Fábio muito bem explicou por vezes não é simples depende muito de chaves e de monografias que em alguns géneros ainda são de difícil acesso portanto são muito caras e não estão presentes em grande parte das bibliotecas eu não quero com isto estar a assustar as pessoas porque tal como o Fábio disse muito bem há muitas espécies que se consegue identificar facilmente mas depois quando fazemos uma investigação mais profunda já são precisos outros recursos que às vezes não temos e portanto para que se faça um estudo completo de uma comunidade de macrofungos é obrigatoriamente necessário estudar vários anos no mínimo sei lá 4, 5, 6 anos para se conhecer bem uma 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 a microflora de um determinado ecossistema portanto a área a área de estudo que é o maciço calcário de Sico Alveazer está localizado na zona centro de Portugal poucos quilómetros a sul da cidade de Coimbra é um sítio que pertence à Rede Natura 2000 tem um bioclima mediterrâneo mas com uma forte influência atlântica para o caso do estudo dos cogumelos é bastante importante portanto o ecossistema apesar de ser mediterrâneo que tem muita influência dos ventos marítimos portanto desde da linha litoral da costa até a Serra do Sico não há não há relevos grandes portanto não há montes nem montanhas portanto é relativamente plano por isso as massas de ar úmido que vêm do mar são muito importantes para a frutificação dos cogumelos ali no Sico é uma zona de solos calcários e que tem uma elevada diversidade florística portanto os dois boscos estudados que são boscos nativos que são os boscos de quercos fagínia subespécie broteroia portanto os cercais e os boscos de quercos rotundifólia assentes em solos calcários são os dois fazem parte do anexo da diretiva habitares e aqui no Sico portanto existem as mais importantes áreas contínuas destes carvalhais e dos azenhais em solos calcários portanto existem muitas outras zonas com azenhais muito maiores em Portugal mas em solos calcários supostamente os maiores são aqui na serra do Sico agora um bocadinho mais a falar da metodologia sim sim nós temos aqui registro de participantes que não estão a ver os slides a passar se calhar é melhor peço desculpa José pode parar de partilhar e voltar a partilhar por favor talvez seja melhor porque eu também não estou está parado também para mim peço desculpa pedimos desculpa mas é melhor voltar parece que bloqueou ou algo posso voltar a partilhar já me está a resolver agora volta a partilhar então ok já agora onde é que ficaram onde é que se calhar pode primeiro partilhar e depois nós veremos possivelmente deve ter sido um ou dois slides creio eu vamos ver depois parou na primeira página exatamente sim ouvir está tudo ok é mais a questão dos slides que ficaram apenas no primeiro slide ficou apenas no primeiro slide não avançou nenhum então não não conseguem ver pode passar pode continuar aqui no meu sim aqui já está também penso eu pode avançar só para vermos avançou avançou mais uma vez as motivações do estudo já falei depois os objetivos do trabalho sim sim a área do estudo o mapa sim está a avançar ok e agora os locais de amostragem que era o que eu ia começar então sim pode continuar então sim agora para estar coloque só ocultar na barra em baixo por favor para não cortar ok obrigada então estava aqui a dizer que agora está-me aqui um momento agora é o meu que está aqui empancado mas pronto vou avançar os locais da amostragem estava eu a dizer portanto este mapazinho que está aqui portanto é a zona que pertence à rede natura que está tem aquele delimitado ali aquilo é o conselho de ancião que foi onde o estudo foi onde o estudo foi feito os pontinhos verdes são os bosques de quercos faginha os pontinhos cor-lanja são os os de quercos rotunda e fólia portanto o estudo foi realizado em oito fragmentos de bosca quatro de cada um dos tipos de bosca que foram selecionados com base de alguns critérios portanto terem uma área aproximada de um hectare de bosque mínimo ser possível marcar um transito linear de cem metros ser possível a circulação dentro do dentro do do bosque porque estes bosques nativos normalmente são caracterizados por terem estratos arbóreos estratos arbustivos e lianas é muito difícil muito desenvolvidos e é difícil a circulação lá dentro portanto eu tive que escolher bosques que fosse fácil ou pelo menos que fosse possível andar lá dentro e depois cada um destes fragmentos foi visitado dez vezes no período de maior frutificação dos cogumelos portanto entre outubro de 2013 e janeiro de 2014 com um intervalo médio de dez dias entre cada visita portanto de dez em dez dias mais ou menos visitei cada um dos dos fragmentos José se está com problemas se está com problemas nós podemos passar a apresentação aqui desde de partilhar que nós vamos partilhar já mudou? não, não está a mudar ah, ok pode parar só de partilhar e nós partilhamos daqui talvez seja melhor já parei a partilha não se desce ainda creio que ainda está eu vou estão a ver agora? só precisas de partilhar ah, sim, isso ok, ok então o José já tinha já se tinha avançado para aqui certo? ok, exato pode é depois tem que dizer para mudar o slide ok? ok, ok, ok eu vou dizendo portanto em cada em cada fragmento de bosque foi marcada portanto um transeto de cem metros reto ao longo do qual foram marcadas cinco parcelas de dez metros por quatro portanto quarenta metros quadrados com intervalos de dez metros entre as parcelas portanto estão a ver aqui no desenho que tem aqui o retangulozinho de cem metros os retangulozinhos amarelos foram as parcelas que eu estudei de dez por quatro portanto os primeiros dez metros tinham uma parcela depois tinham intervalo os terceiros dez metros de outra parcela e por aí sucessivamente até ao fim em cada visita foram sempre aplicados dois métodos diferentes da mostragem portanto o método oportunista que era o primeiro que eu utilizava e um segundo método que era o método das parcelas permanentes portanto eu designei aqui o método zero como método oportunista e o método um como método das parcelas para permitir comparação entre os dois métodos eu estabeleci um tempo de busca igual portanto 25 minutos da mostragem com cada um dos métodos ora no método oportunista portanto não havia nenhum percurso pré-definido portanto eu entrava no no fragmento de bosque que andava mais ou menos em função da minha intuição ou de um cogumelo que eu via ao longe e dirigi-me a ele portanto não havia nenhum percurso estabelecido no método das parcelas cada uma das cinco parcelas foram mostradas iniciosamente portanto os 25 minutos que eu tinha para cada método eu dividi cinco minutos para cada uma das parcelas durante a mostragem sempre que era encontrado um cogumelo um grupo de cogumelos portanto eu fazia isto um cronómetro para o tempo ser igual para cada um dos metros sempre que eu encontrava algum cogumelo eu parava o cronómetro portanto estes 25 minutos eram efetivamente de procura não era o tempo que eu gastava em cada uma das parcelas porque isso às vezes nos períodos de maior frutificação eu chegava a estar duas horas com cada metro portanto quatro horas num destes fragmentos e eram oito no total depois eu parava o cronómetro e tinha que fazer as minhas anotações tirar fotografias recolher os cogumelos etc as anotações inicialmente foram registadas em fichas que eu tinha preparado para o efeito tinha feito umas fichinhas já práticas para anotar aquilo que interessava a informação que interessava guardar mas depois com o objetivo quando a época começou a avançar e começou a haver muita frutificação com o objetivo de maximizar o tempo eu passei a utilizar um gravadorzinho e então registava tudo em áudio e depois quando chegava a casa ou ao laboratório é que transcrevia aquilo que interessava portanto aqui só nas fotografias as parcelas foram todas marcadas com madeirinhas e tudo com medidas podes avançar o slide por favor não sei se já avançou o slide não sim penso que sim ah ok ah pronto era o outro então relativamente à identificação dos macrofungos portanto eu não me vou estar aqui a repetir porque isto está aqui é basicamente aquilo que o Fábio esteve a falar portanto acho que vou passar à frente os procedimentos foram exatamente os mesmos daqueles que o Fábio falou de referir só apenas depois das identificações estarem feitas portanto quando analisava cada uma das amostras escolhidas as diferentes espécies foram classificadas em quatro grupos tróficos diferentes portanto com base no modo de obtenção dos nutrientes de cada uma das espécies e no tipo de substrato que estava a colonizar portanto o primeiro grupo os micorrísicos ectomicorrísicos um segundo grupo de saprófitas lenícolas portanto que quando os columelos se encontravam em madeira morta em decomposição com mais de sete centímetros de diâmetro portanto em troncos ou raminhos já maiorzinhos depois os saprófitas de tritículas e umícolas portanto quando se encontravam no húmus ou em detritos vegetais já comínios e no último grupo o quarto grupo dos parasitas alguns géneros ou espécies que têm um trofismo incerto portanto não se sabe bem o que é que são portanto foram todos considerados saprófitas por exemplo estou a lembrar aqui do género clavulinopsis gentoloma e grossibe portanto foram todos classificados como como saprófitas pode avançar o slide portanto relativamente aqui ao primeiro capítulo a comparação dos dois métodos da mostragem pronto como vos disse eu não vos vou estar aqui a amassar muito com estas questões mais metodológicas só explicar assim muito rapidamente portanto o objetivo central era comparar os dois métodos estes métodos apesar de já terem sido aplicados em estudos anteriores e de lhes terem sido atribuídas diferenças ou vantagens desvantagens em cada um dos dois métodos nós não encontramos na biografia nenhum estudo que os comparasse efetivamente e que validassem esses atributos que eram feitos a cada um dos métodos portanto daí a nossa intenção de os comparar para perceber efetivamente as vantagens ou as desvantagens de cada um depois para os acompanhar para os comparar utilizámos vários parâmetros a riqueza e a diversidade de espécies encontradas em cada um dos métodos a estrutura trófica da comunidade o número de espécies raras encontradas e a composição das comunidades pode avançar passo já diretamente para as conclusões vou passar aqui aquelas partes estatísticas todas um bocado mais chatas confirmou-se que o método oportunista permitiu encontrar um número significativamente maior de espécies que já estaria mais ou menos à espera disso apesar de ter encontrado mais espécies com este método os parâmetros avaliados não tiveram diferenças significativas a composição das comunidades a estrutura trófica mantiveram-se mais ou menos semelhantes com um método e com o outro chegamos à conclusão que o método oportunista é mais indicado quando o objetivo é encontrar espécies raras e a mostrar a riqueza e a diversidade de um habitat portanto como encontramos mais espécies damos mais informação no entanto o método das parcelas é mais indicado se o objetivo é estabelecer comparações ou entre diferentes habitats ou entre diferentes parcelas do mesmo habitat sempre que é preciso fazer comparações o método das parcelas será o mais indicado pode avançar no segundo capítulo e o capítulo mais importante do trabalho pretendia-se caracterizar a composição e a estrutura funcional e taxonómica das comunidades de gomelos associadas a cada um dos dois bosques dos azinhais e dos sarcairos analisar a riqueza e a diversidade de espécies depois avaliámos aqui a correspondência entre as comunidades de plantas e as comunidades de fungos em cada uma das parcelas tanto foram estudadas foi estudada a flora também de cada uma das parcelas para tentar estabelecer aqui alguma correspondência entre a comunidade de fungos e a comunidade de plantas analisou-se também a influência da precipitação e da temperatura na riqueza de espécies e na produção de carbofos tanto de cogumelos ao longo do estudo e verificar a influência de outras variáveis ambientais na composição de espécies como o solo o diâmetro das árvores etc. Mas pronto vamos focar aqui mais na riqueza e na diversidade de espécies e na composição da comunidade de macrofungos pode avançar pronto no total no estudo nos dois habitats diferentes foram encontradas 384 taxa de macrofungos portanto 371 baseio de homicotas e 13 ascomicotas portanto estes dois filhos que o Vasco há bocado teve a explicar várias espécies encontradas representam os primeiros registros em Portugal dessa espécie algumas são consideradas raras pertencem a listas vermelhas de vários países europeus nos cercais portanto nos bosques de carvalho foram encontradas 250 espécies e nos asinhais 230 foram identificados um total de 96 géneros nos bosques portanto no total exato e 74 nos carvalhais 71 nos asinhais e 44 famílias também no total verifica-se que as cinco famílias mais representativas que este gráfico está aqui em baixo nos dois tipos de bosque são coincidentes portanto inocebácea cotinariácea russolácea micenácea e ticulomatácea portanto coincidem as cinco famílias mais representativas são as mesmas nos dois tipos de bosque para avançar os géneros mais representativos nos bosques de quercos fagínia são cortinários com 33 espécies não peço desculpa são inocipo cortinários micenácea russola e tricoloma e depois tenho aqui também os boletos eu queria só chamar aqui a atenção estes boletos é sensolato ou seja desde da altura que este estudo foi feito portanto foi em 2013 14 15 para cá já o género boleto já se subdividiu numa série de géneros diferentes portanto eu aqui ainda não atualizei aqui os dados em termos de nomenclatura portanto é considerar aqui boletos e outros géneros por exemplo inocipo também já foi subdividido isto agora com a sequenciação genética tem havido grandes alterações aqui na taxonomia mas pronto as espécies são identificadas na mesma só o nome é que já não está atual de realçar dentro destes géneros mais representativos apenas o género micena é que não é micorrísico portanto isto atesta um bocadinho a saúde destes boscos como já vamos ver ali mais à frente nos boscos da zinheira os géneros mais representativos foram cortinários inocídio rússola micena e antelor pode avançar fazendo uma comparação com outros estudos realizados em azinhais nomeadamente confirmam-se o elevado número de espécies de cortinários estão associados aos azinhais o nosso estudo não acompanha outros estudos realizados reparem que estes últimos três que aqui estão que consistentemente registavam o género rússola como o mais rico em espécies uma explicação que encontramos na literatura pode ser o facto dos azinhais do cicó se encontrarem em substrato calcário e a acidez do solo está relacionada com a frutificação dos géneros rússola e lactários poderá ser uma razão mas como se pode ver os géneros com maiores números de espécies aqui coincidem entre os vários estudos dentro do mesmo habitat com o cortinário estando presente em todas o inocido também está ali em duas o género rússola está aqui também em quatro destes cinco estudos que aqui estão elencados para avançar relativamente aqui há espécies mais frequentes portanto temos aqui o inocido bongardi inocido brisolilacina ebloma sinapisans inocido geofila também todas estas espécies ectomico-rísicas depois temos aqui mais onfalatos oleários o stérium írso com hidroforos costos o tricoloma não tubária conspersa está aqui o conforme porque não fica com a certeza absoluta da identificação da espécie já agora só para referir que nem todas as espécies encontradas foram identificadas até à espécie houve muitas que ficaram pelo género apenas das 384 apenas meia dúzia 7, 8 não seja de cor que fiquei com dúvidas inclusivamente no género o género que pertencia pode avançar relativamente aqui há em cada um dos as espécies mais frequentes por fragmento houve aqui verificamos que apesar do elevado número de espécies que só foram observadas uma vez portanto houve muitas 36 espécies nos bosques de quercos fagínia e 38 espécies dos borcos de retúdio folia estão presentes em 75% dos fragmentos isto prova que em ambos os ecossistemas há comunidades específicas que estão estabelecidas para aquele tipo de bosco aqui na tabela podemos ver que apenas 5 espécies se encontraram em todos os fragmentos portanto dos 8 estudados inocid gris dos 8 fragmentos vamos avançar relativamente aqui à estrutura trófica das comunidades verificamos que a maioria das espécies registadas são micorrísicos portanto 55% no total dos dois dos dois habitados seguidas das sapróficas homícolas com 33% e das sapróficas lenícolas com 9% parasitas muito poucos apenas 1,3% das espécies a elevada porcentagem das espécies micorrísicas indica um bom estado de conservação geral dos ecossistemas como já falei há bocadinho e isso atesta a importância dos macrofundos na ecologia destes bosques estudos feitos anteriormente mostraram que este rácio de espécies micorrísicas portanto a porcentagem das espécies micorrísicas relativamente ao total das espécies encontradas pode constituir um parâmetro para medir o grau de maturidade e o nível de conservação das comunidades portanto é estabelecido que quando a porcentagem de espécies micorrísicas se encontra entre 40 a 60% isto é um indicador de que o ecossistema florestal está em bom estado de conservação portanto e aqui nos nossos todos os nossos fragmentos estava acima dos 50% portanto é um ótimo indicador depois entre 20 e 40% de espécies micorrísicas indicariam o estado de perturbação agudo e valores abaixo dos 20% já indicam o estado de perturbação letal portanto já grave portanto foram encontrados várias espécies várias espécies interessantes muitas espécies consideradas raras e presentes em várias listas vermelhas quer regionais quer nacionais de diferentes países europeus aqui por exemplo o cortinário estas duas fotografias de cima cortinários é o slide anterior o slide de trás sim ok estas duas espécies de cima pertencem a um grupo das 33 espécies consideradas ameaçadas a nível europeu e que foram propostas para incluir a convenção de Berna eu queria só deixar aqui uma ressalva portanto o estudo já tem 6 anos 7 anos pode já haver novas novas listas que eu não tenho conhecimento mas pronto na altura existiam estas 33 espécies ameaçadas e estas duas tanto o cortinário gionoclorus e o lacopaxi os compactos faziam parte faziam parte desta desta lista que foi proposta para incluir a convenção de Berna esta primeira espécie o cortinário gionoclorus portanto é uma micorriza com folhosas sobretudo de florestas termófilas não perturbadas e de folhagem persistente e associadas a solos calcários o que coincide aqui o que já não coincide tão bem é que é dada como mais frequente em azinhais e nós aqui no nosso caso encontramos nos carvalhais e foi o único exemplar encontrado foi o único exemplar encontrado foi este a segunda espécie o leucopaxilus é uma espécie que também é característica de folhosas e calcários e existe está presente na América do Norte também e integra as listas vermelhas de vários países europeus e listas regionais também também foi apenas registrado uma vez e é muito facilmente confundível com uma espécie bastante frequente ali na área de Sikó que é o tricloma acérbum eu quase que descobri esta espécie por acaso que eu estava convencido que era um tricloma acérbum e só depois através da observação dos esporos é que percebi que não era porque os esporos desta espécie distinguem-se por terem verrugas que são amilóides portanto que reagem ao regiões de Melzer e isto distingue muito facilmente as duas espécies estando a olhar para elas muito sinceramente são quase iguais portanto estas três espécies aqui do meio integram a lista vermelha dos funos ameaçados na Península Ibérica portanto o Boletos Festneri o tricloma columbeta e o melanofilum e a metosperma o tricloma columbeta já vi já encontrei noutros sítios noutros locais cá em Portugal as outras duas não foram as únicas observações que fiz foi aqui em Sicó depois em baixo temos aqui mais duas espécies interessantes por exemplo que se encontram na lista vermelha das espécies de Andaluzia e eu coloquei aqui a Andaluzia não foi por acaso porque tem boscos semelhantes nomeadamente estes boscos estes carvalhais quercos fagínia e também os azenhais pronto e então estas duas espécies também o tricloma e o tricloma viridificato também se encontram nessas listas pode avançar outros registros interessantes portanto aqui várias espécies de buletoides portanto foram todos foram todos identificados como buletos na altura e que entretanto já foram criados estes nove géneros portanto este buleto roda-opropureus que agora já é imperator roda-opropureus rubro-boleto roda-os santos aqui em cima à direita em baixo o imperator luteocupureus e depois aqui à esquerda uma espécie que eu coloquei aqui é bastante comum e bastante procurada porque é uma espécie muito interessante em termos gastronómicos mas eu coloquei aqui porque eu nunca tinha visto este crescimento suspitoso ou seja várias espécies a crescerem juntas eu cheguei a apanhar um ramalhete tinha quase dois quilos com onze ou doze já nem sei com mel despogado juntos parecia um ramo de flores pode avançar aqui mais umas poucas espécies interessantes e vários cortinários isto em termos de cortinários para quem gosta de cortinários isto é um é um paraíso porque são dezenas de espécies que eu pelo menos nunca tinha visto em lado nenhum e nunca mais voltei a ver aqui há alguns exemplos o balteato comatilis o rapaceoides esta espécie de cortinários rapaceoides tem um cheiro super intenso a chocolate portanto isto é quase apetece comer o cogumelo logo no campo em baixo o cortinário boliardo e também é uma espécie que se encontra em várias listas vermelhas e depois aqui há a manita cesárea por ser um dos ícones da gastronomia micológica pode avançar depois aqui são mais uns registros interessantes aqui mais pela forma e pela textura da cutícula aqui em cima pelo teus Tomsoni à direita em cima a mixonfalia maura coloquei aqui por ser uma espécie pirófila portanto apenas frutifica em locais que foram queimados neste caso foram os azinhais e encontravam-se em zonas de queimadas de descendentes de antigas ações de silvicultura portanto os proprietários dos fragmentos depois em baixo os lactários azunidos uma espécie que acho eu que seja também pouco comum pelo menos em Portugal e depois aqui embaixo à direita uma curiosidade esta colíbia coquei portanto que é uma espécie que está portanto o micélio está ligado a um a um esclerócio esta bolinha amarela que está aqui embaixo portanto encontrava-se debaixo da terra e é uma massa uma massa compacta do micélio o próprio micélio do cogumelo faz esta massa compacta endurecida que contém as reservas alimentares que o fungo se alimenta para crescer pode avançar portanto aqui neste último slide um bocadinho antes de concluir aqui a apresentação apresenta um sumário dos estudos sistemáticos que estavam publicados até então portanto até a realização aqui do estudo ou publicados em revistas ou em teses de mostrada de doutoramento que nós tínhamos tido conhecimento portanto poderá haver outros mas não não consegui não consegui não conseguimos descobrir outras que fossem realizados em ecossistemas florestais em Portugal portanto os ecossistemas que estavam mais estudados eram os montados de quercos sober no Alentejo aqui com vários estudos aqui vários estudos feitos e os boscos de quercos pirnaica e de castanheiro entre as montes um documento importante na sistematização de informação que foi produzido no centro de Micologia da Universidade de Lisboa em 99 já apresenta uma listagem preliminar dos fundos agaricoides em Portugal é a maior listagem que existe que eu saiba infelizmente apenas contém as ordens agaricales rosselaus e belutales portanto não abrange todas as ordens de macrofundos relativamente aos bosques de quercos fagínia nós apenas tivemos conhecimento de um estudo que fazia referência a umas poucas espécies 10 ou 20 no máximo que foi realizada no maciço calcário extremem salvo erro ali serra de aire e candeeiros por um investigador espanhol de resto não tive mais conhecimento de mais nenhuma espécie pode avançar portanto como conclusões aqui do nosso estudo a elevada diversidade e riqueza de espécies com interesse conservacionista confirma que estes ecossistemas estes bosques nativos da Serra do Sico são super interessantes do ponto de vista micológico têm uma micodiversidade única no contexto português e deve ser melhor estudada e preservada a riqueza específica encontrada num estudo de apenas 3 meses e já agora pode só recuar para o outro slide que tem a ver com esta conclusão portanto reparem que ao nível da riqueza de espécies portanto dos estudos todos efetuados e de realçar que foram estudos feitos alguns 2 anos 3 anos 4 anos portanto a quantidade de espécies é bastante a diferença entre este estudo do SICO e dos outros é bastante significativa reparem na quantidade de espécies encontradas quando em SICO foi feito só durante uma temporada isto não é só por o SICO ser efetivamente uma área super interessante para os cogumelos mas também pela sistematização portanto o estudo 10 em 10 dias houve várias amestragens 10 em 10 dias e isto faz com que mais espécies fossem encontradas pode voltar a avançar obrigado portanto estava eu a dizer que a riqueza específica encontrada num estudo de apenas 3 meses portanto foi de outubro a janeiro comparativamente a outros estudos realizados em Portugal isto acentua a urgência da criação de condições para que estas comunidades fulúrgicas possam ser melhor estudadas pela comunidade científica e também aqui pela ciência cidadã tal como o Vasco muito bem abordou aqui na primeira apresentação estes resultados obtidos mostram que embora estes bosques estejam bastante fragmentados e estão portanto mesmo no Cicó este tipo de bosques apesar de serem as áreas mais extensas em Portugal não deixam de estar fragmentadas portanto estes bosques nativos de uma Cicó são muito importantes também para a conservação dos macrofuncos na medida em que fornecem habitats raros e que sustentam comunidades fúngicas características e por último lugar a congruência que verificamos entre as as comunidades as similaridades entre as comunidades de plantas e de cogumelos acentuam ainda mais a importância de se unirem esforços para que a conservação dos macrofuncos deva ser dirigida para a proteção dos habitats portanto só protegendo os habitats é que vamos conseguir proteger também os fungos e isto está tudo ligado e pode passar para o último slide que é só para agradecer a vossa atenção e está terminada a apresentação Muito obrigada Obrigada José Deste modo terminando a apresentação creio que o Vasco quer dizer qualquer coisa antes de mais pode ser que seja Vasco pode É uma pergunta Estão a ver que vocês perguntam Ah, eu já vou perguntar Ok, ok Pronto, eu estava a ver então se o portanto o nosso orador anterior o Fábio estaria aí ou podias ter ingressado porque eu não tive acesso a nenhuma mensagem enquanto estive a transmitir aqui a apresentação Ele está Isa, ele terá entrado como convidado Agora aqui eu não o consigo encontrar portanto depois se eu quiser Ah, pronto já está aqui Já está Pronto Pronto Já tens as definições todas Obrigada Pronto Então já temos os dois Já teremos então os nossos dois oradores os últimos oradores e passamos então às questões portanto dos participantes que podem fazer por portanto levantar a mão para fazer de forma oral e escrito também Temos então já Luís Rocha que eu vou dar permitir o microfone e a câmera e pode colocar a sua questão Parece que entretanto desapareceu Não sei o que é que se passou aqui mas tínhamos uma pessoa que se inscreveu deste modo vamos avançar então para o Vasco e depois iremos às perguntas prescritos se houverem Vasco pode colocar a questão Olá Zé Obrigado pela apresentação respeito à vida e pelo trabalho brutal para quem não conhecia Tenho aqui uma questão em relação a se puderes voltar àquele slide onde referes os grupos comparaste os géneros entre retundifolia e fagínia os teus géneros encontrados entre retundifolia e fagínia É um dos primeiros slides tens dois ou três slides assim é um dos primeiros Sim Não estou a partilhar pois não se calhar é melhor Pode tentar partilhar Pode tentar partilhar José Como é só um slide talvez não haja problema Vamos ver A questão enquanto preparas aí a questão tinha a ver com deu-me assim a ideia de ver por alto que entoloma e higroforos não sei se era higroforos ou higrocibe a gente já vê curiosamente tinha uma quantidade de espécies acho que higroforos higroforás eram as famílias Exato famílias é este o slide as higroforáceas e as entolomatáceas Principalmente em desenhais Principalmente em desenhais tens alguma alguma justificação achas que é aleatório ou tem alguma significância este Não não te sei dar a explicação para isso mas estes resultados são consistentes com aquilo que eu vinha vindo a observar ali na zona de Psicó Por exemplo várias espécies de higroforos que encontrei ali algumas dessas também já reparei que tu encontraste em Sesimbra que vi lá no grupo do Colomelso Portugal que só encontrei ali em Enzenhais eu estou convencido e outras que eu agora já encontrei aqui no Algarve eu estou convencido que estão associadas ao calcário Pois Agora não te sei dar uma outra explicação para isto pois sinceramente Mas é interessante é significativo É significativo Sim Sim Achei interessante Obrigado Olha não te sei dar a explicação para isto qual é a origem mas eu pessoalmente associo muito aos calcários nomeadamente as higroforáceas Os entolomas a diferença que encontrei entre os carvalhais e os azinhais são maiores o que me leva a crer que os solos são relativamente parecidos se bem que o pH dos solos aqui dos azinhais seja mais básico portanto é mais calcário os azinhais do que propriamente nos 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 cercais por questões de lexiviação do 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 calcário mas agora o porquê não te sei não te consigo não te consigo Mas faz sentido esse do calcário porque nós aqui aqui na Arrábida não temos tanta azinheira ali na parte mais da serra é mais é mais faginha e se faz as mesmas espécies faz sentido que seja mais pelo calcário pelo calcário eu também estou convencido disso que sim estou convencido disso que sim e aqui embaixo aqui no não na serra do caldeirão que já são solos mais ácidos mas aqui no barrocal Algarvio que não existe faginha estará aí o Carlos para me corrigir mas se existirem são poucos exemplares mas existem bastantes azinhais e encontram-se também bastantes higrofrácidos principalmente as higrofrácidos sim senhora obrigado Temos então aqui mais mãos levantadas temos o Fábio e o Carlos o Fábio quer colocar então uma questão ao colega Oi está sem som está sem som tenho que colocar o som Não eu só levantei a mão para poder responder a perguntas caso elas existissem Ok muito bem e o Carlos será uma questão Carlos não só para responder ao debate do faginha versus rotundifolia pode bem ter a ver com aquilo que o Vasco Zé disse sobre o facto dos calcários estarem descarbonatados agora que os faginhas aparecem mais em zonas com solos profundos é mais fácil isso acontecer enquanto os azinhais estão nos apuramentos roxosos mais esqueléticos logo disponíveis ou seja a concentração de pH mais alto o calcário também deve estar mais disponível e isso é que favorece muito mais a presença da zigroforácea e das outras e por aí daí é que deve vir um bocado a diferença penso eu só para comentar exato e pronto estamos a falar mais rápida como do centro-oeste calcário como do barrocal algravio basicamente do mesmo tipo de sol é uma área biogeográfica muito afim são estes calcários do oeste ibérico que são muito particulares Obrigada Carlos pela explicação temos aqui uma questão da Patrícia Galante eu creio que será para o José mas vamos ver bom dia têm vindo a desenvolver trabalhos no âmbito do fomento da microrrização de ectomicorrisas em povoamentos adultos de sobreiros e de adinheiras Eu não não o meu interesse aqui tanto na micologia é mais uma questão de biodiversidade nunca trabalhei nem em nada de microrrização nem cultivo não não é a minha área de interesse Muito bem Obrigada A única coisa que eu tenho vindo a a perceber portanto isto agora já estou a falar um bocadinho mais empiricamente e não cientificamente porque eu não estudo o assunto é que se vende muita banha da cobra aqui relativamente à microrrização de árvores já vi muita gente a vender coisas ah isto aqui levam isto plantas as arrozinhas e depois é só boletos a crescerem e vai ser uma maravilha portanto depois as coisas ou trufas ou as coisas não são assim tão lineares não sei se algum aqui dos meus colegas está mais mais à par aqui deste destes assuntos portanto queria só informem-se bem investiguem bem antes de adquirirem certo tipo de produtos porque às vezes as coisas não são tão simples como aparentemente Obrigada temos uma mão levantada de uma participante Patrícia Galante não sei se o Carlos ou o Fábio querem acrescentar esta última questão algum contributo Eu ia dizer algo eu creio que é a Patrícia que colocou a questão ela tem a mão levantada mas na pergunta dela ela pergunta sobre povoamentos adultos o que eu ia dizer é que se os povoamentos já são adultos nesse caso as micorrisas já lá devem estar implantadas ou seja o trabalho técnico quando se tentam inocular micorrisas é no início na plantação normalmente se o povoamento já está adulto já tem uma população de fundos micorrisicos no sol se eles frutificam ou não isso é outra questão podem não frutificar mas estão lá presentes já de certeza Obrigada Fábio Carlos queres acrescentar alguma coisa? Alguma informação? Sim tinha tido alguma experiência com a questão das micorrizações só queria acrescentar que é um bocado ou seja a ideia de micorrização é aumentar a concentração do micélio no solo para aumentar a probabilidade de aumentar o número de frutificações numa determinada área e só que nós estamos a trabalhar com organismos que não controlamos totalmente nós não sabemos se eventualmente é como diz o Fábio ou seja já existe um micobiota instalado e o simples facto de incrementarmos com soluções e aumentar o número de micélio à volta das aves se isso vai ter incrementos significativos ou não pode ter pode não ter e acho do aquilo que sei mas posso também estar desinformado não existem estudos que confirmem que existe um momento por dificuldade pelo facto de haverem estas inoculações o que não quer dizer que elas não devam ser feitas tem que ter muito cuidado com a questão também da introdução de micélios alóconos fora dos locais onde estão a ser plantados porque isso pode trazer problemas até de invasão eu lembro que na altura havia também umas experiências feitas com fungos pioneiros e sobreiro e que foram inoculados como com pisolitos e com outros fungos pioneiros vindos de fora de França etc e depois havia questões relacionadas com a invasão e que as tantas dos solos estavam cheios daquela estirpe que foi trazida de fora e isso tem toda esta questão ambiental relacionada até com espécies invasoras e etc é só que é preciso ter algum cuidado não quer dizer que não se faça e tem todo o respeito pelas pessoas que fazem esse tipo de trabalho mas pronto não há uma ligação propriamente direta e não tem que ser ou seja pronto pode-se tentar fazer isso no sentido de tentar incrementar ou seja as empresas produzem mais micélio colhido com base nos endocos locais e experimenta-se fazer e até precisa de estalhões experimentais para quantificar essas experiências ou seja quantitativamente não há dados que eu que possam afirmar que isso seja assim Obrigada Carlos vamos então a Patrícia entretanto retirou a sua mão vamos ver se há mais alguma questão por escrito sim temos creio que temos mais uma de Luís Filipe bom dia os efeitos alelopáticos da conversão de áreas ardidas do pinheiro pinheiro bravo para eucalipto promovem a extinção de alguns tipos de fungos nesses ecossistemas e fazem substituição por outros não sei quem poderá responder não sei eu podia tentar dizer alguma coisa quer dizer também não há estudos propriamente sobre isso é claro que a alteração do povoamento e das espécies ou seja as pedeiras vai transformar o micobiota mas não creio que exista nada quantificado até para quantificarmos dados de micobiota do sol até mesmo só com dados moleculares eventualmente metagenómica é conseguimos saber como nós nem sequer conhecemos os nossos ecossistemas nem o que lá existe pois não se sabe ou seja empiricamente sim quando mudamos quando arde e quando mudamos estamos a alterar severamente o micobiota simplesmente essa informação não existe Obrigada Carlos eu posso só acrescentar uma nota quanto a isso o Carlos tem razão quando diz que não existem muitos estudos concretos nesse sentido existem contudo alguns estudos nomeadamente eu recordo-me de um sobre a ilha do Chipre em que houve uma extinção local da população de Pinheiro e a micobiota existente no sol micorriza fez uma transferência para o repopulamento de erbutos e cistáceas que cresceu depois ou seja o pinho desapareceu completamente mas as espécies algumas delas que crescem exclusivamente com o pinho começaram a surgir naquela localização associadas a erbutos e as cistáceas que tomaram cresceram novamente claro a questão do eucalipto já é um pouco diferente porque cresce de uma forma diferente do erbuto e das cistáceas portanto sem dados é difícil para ver o que é que vai acontecer como o Carlos disse muito obrigada algum dos oradores quer acrescentar mais alguma coisa relativamente a esta questão pronto creio que não posto isso estamos vamos passar então para a nossa última apresentação portanto deste webinar e temos para isso o Carlos Vila Viçosa que nos irá falar sobre o aproveitamento do recurso micológico Carlos Vila Viçosa é investigador em botânica e biogeografia no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e Biopolis Sibiu trabalha com a evolução e taxonomia dos carvalhos circunmediterrânicos com interesses alargados a toda a biodiversidade associada às suas florestas nesse sentido associa o conhecimento em botânica e ciências da vegetação à micologia e interessa-se pelas comunidades macrofúngicas que estão associadas à paisagem portuguesa teve como primeira experiência profissional a gestão do recurso micológico em diversas propriedades no sul de Portugal e apresenta um modelo de gestão aplicável ao aproveitamento sustentável do recurso micológico como precursor da conservação da floresta autóctone Carlos pode então partilhar a sua apresentação e começar obrigada só para saber se já se está já se está a ver já sim bom dia bom dia a todos antes mais queria agradecer o convite outra vez ao ICNF por estar com gosto neste ciclo de webinars também agradecer aos colegas do Fungos de Portugal de quem já conhece de longa data e que comecei também a olhar para cogumelos eu trabalho na área da botânica em micologia intrinsecamente também é uma disciplina que nasceu da botânica clássica e eu enquanto biólogo mais biólogo da conservação no final do curso interessei particularmente pelo uso da gestão do recurso micológico para a conservação portanto enverdei por outras áreas mas deixei sempre esta curiosidade e acho que é um recurso que nós especialmente no nosso país e até pelas particularidades que temos e da diversidade que foi ilustrada pelos anteriores oradores temos um recurso que é fortemente negligenciável mas que pode ser usado essencialmente para a gestão para promover a conservação da nossa floresta e eu enquanto biólogo tive uma primeira experiência de gestão do recurso micológico onde aprendi numa empresa onde trabalhei portanto a implementar tentar implementar esse tipo de plano mais profissional do recurso e partir convosco aqui ideias e vou poder dar exemplos de projetos onde participei e também de que forma é que é importante conhecermos o coberto gestal também para podermos gerir o recurso micológico e portanto vou dar exemplos de coisas que já existem e retirados de outros planos de gestão mesmo estrangeiro para vos ilustrar alguns não são meus mas vou usá-los como ilustração para falar convosco vou começar portanto a minha apresentação vai falar um pouco sobre ecologia e habitagem um pouco para dizer os conceitos básicos de dinâmica do coberto gestal depois passar essencialmente à proposta em si do que é que seria o que é que poderia ser um plano de gestão do recurso micológico implementado a nível essencialmente a nível local mas que pode ser expansível a todo o país portanto a ecologia como vocês sabem é a disciplina que estuda a casa dos seres vivos portanto há vários fatores que determinam a existência de diferentes tipos de habitats seja a proximidade a linhas de água zonas abertas em que o homem intervém portanto a topografia o relevo ou seja assenta no paradigma central de que as plantas e o coberto vegetal não se localizam em um determinado local sem que alguns fatores sejam eles do substrato ou seja de áfios climáticos genéticos e antropogénicos seja pela ação do homem assim o dita nós temos diferentes plantas rupículas plantas de zonas salinas florestas rupículas florestas de montanha vales portanto a altitude o clima portanto plantas do topo das montanhas com aspecto mais poluviniforme assim em forma de almofada e com vários tipos de aspectos e o que interessa é perceber quais são os fatores que levam à ocorrência desses agrupamentos que depois vão estar associados a um microbiota um dos fatores principais como vocês sabem para a questão do recurso micológico é compreender o clima e mesmo para a paisagem vegetal nós temos dois fatores principais que ditam a ocorrência das diferentes tipos de vegetação nomeadamente a temperatura e a precipitação que são os mais importantes para nós compreendermos e temos que perceber que temos um país bastante heterogêneo do norte a sul com uma paisagem mais xérica mais seca e quente ou seja com ausência de frio invernal no sul do país face a uma zona mais chuvosa no norte temperada com maior precipitação e também com maior quantidade de frio invernal isto é bastante importante para percebermos como é que se molda o nosso coberto vegetal o segundo fator é o substrato ou seja os solos que derivam entre dois tipos essencialmente há três se formos mais rigorosos são os solos que são por exemplo calcários com pHs mais elevados quando nós estamos descarbonatados nos quais nós encontramos várias plantas calcíquas como seja arrozelho ou cistes álbidos salve argente entre outras e depois os solos não calcários ou silícios com pHs mais baixos e de comunidades vegetais e plantas e depois vão influenciar o micobiota que não resistem a solos mais ricos em nutrientes e à presença do carbonato de cálcio depois por outro lado temos também solos salinos em nexo extremos solos com gessos e solos como tais pesados que são tóxicos até para as plantas mas que depois também tem o seu micobiota próprio portanto convém entender que esta estrutura e a dinâmica da vegetação não é estática portanto as comunidades vegetais vão se substituindo ao longo do tempo têm alterações constantes por ação do homem ou por abandono e portanto vão sofrendo alterações na sua composição e estrutura à medida que os gradentes ecológicos vão ditando e nós teoricamente se abandonarmos um local o que temos é na base da dinâmica que é um substrato novo e que depois vai começando a ser colonizado por plantas anuais arbustos solos degradados depois o sol começa a melhorar e à medida até que quase toda a parte do país vamos ter teoricamente um bosque que é o clímax da nossa vegetação e como podem ver aqui portanto desde as ervas anuais às ervas perenes aos matos aos matos pré-florestais como os medronhais e isso e depois as florestas que essencialmente no nosso país são dominadas por carvalhos que é um dos temas com que eu trabalho portanto com uma dinâmica de sol também aumentar o grau de torfia todos os fatores que estão inerentes portanto convém identificarmos bem estas unidades para percebermos onde é que vamos encontrar as diferentes espécies e como é que elas são moldáveis assim e como fui convidado aqui pela delegação do Alentejo vou falar um pouco sobre a paisagem do sul mais ligada à dinâmica de florestas perenofólicas de Sobreia e da Zenheira ou até de Carvalho Cerquinho como foi o exemplo que o Zé mostrou que portanto tem como floresta climástica este tipo de floresta de quergos que se for destruída tem na sua dinâmica um mato pré-florestal normalmente de medronheiro ou carrasco isto a grosso modo portanto há bastantes variantes há também mato de gesta que ainda existem sobre solos profundos portanto com citizos e outros tipos de plantas e de nocarpos e depois portanto é relevados do âmbito de vivagem plantas perenes que depois à medida que vai sendo destruído e degradado e passamos a ter solos pobres portanto evolui para ursais peço desculpa mas faltou-me aqui a fotografia de uma urso portanto mato de urso ou de esteva ou de cistáceas e por fim relevados anuais onde por exemplo existe a erva da tubra que é uma cistácea também portanto plantas herbáceas com ciclo de vida anual que portanto estão ligadas neste caso à micro-realização da tubra que é um dos comunais também que vamos falar a seguir e agora para estes diferentes tipos de comunidades vegetais nós as pessoas que trabalhamos com ciências da vegetação também as classificamos quase como classificamos as espécies portanto para cada um destes agrupamentos nós vamos ter também nomes em latim que são para o que não vou estar aqui a desenvolver mas que têm dentro destes agrupamentos espécies tipo nós quase que podíamos também individualizar espécies que pudessem estar dentro destes agrupamentos associadas às dinâmicas ecológicas que estão portanto associadas portanto isto para vos dar porquê porque por exemplo vou vos dar um exemplo de um plano de gestão francês portanto em França classificam muito os espéteres ecológicos das espécies por exemplo de bulutáceas também já podem ter tido os nomes alterados dentro destes mesmos agrupamentos portanto ou seja desde o buleto que é muito comum em todos os hospedeiros desde defagáceas em geral pinos pícias abetos e até bétulas as buletas que são por exemplo como o Zé mostrou aqueles grupos de buletos satanás que só existem calcários que será mais raro com outras plantas até por exemplo o Lexinolopus que é bastante apreciado mas que é de ameais portanto florestas ripículas e portanto nós conseguimos desenhar os espéteres ecológicos das espécies e perceber onde é que elas podem aparecer este é outro exemplo do mesmo caso em que temos um grande diante de cima para baixo de secura até a umidade e da esquerda para a direita de solos muito pobres a solos ricos e calcários em que podemos desenhar por exemplo a ecologia do Lexinolopus portanto como solos muito úmidos e muito pobres nas ribeiras obviamente o buleto de rubro sanguíneos é de solos calcários e ricos em geral o satanás como o Zé mostrou é que só aparecem solos calcários portanto depois ampliarmos o espectro para espécies mais pioneiras como os buletos do grupo Edules vamos ter portanto do Aireus portanto o Pinófilo já resiste a solos mais pobres o buleto de Aestivales que é uma ecologia intermédia e vai até a solos ricos e depois o buleto de Edules que acaba por ter o espectro ecológico maior portanto solos úmidos até mesmo mais secos isto é uma das para dar exemplo de como se gera e como se pensa a gestão do recurso micológico lá fora depois pronto baseado nisto por isso é que é importante sabermos interpretar o coberto e esta dinâmica que vai desde as ervinhas até aos bosques climásticos em que o sol vai ficando mais profundo nós podemos olhar para a nossa paisagem em determinado local reconhecer indicadores dessas diferentes etapas e perceber que elas vão dar depois diferentes espécies também de cogumelos como é o caso da tuberária gotata a erva anual a erva da tubra que são um micro-riso normalmente do género tuberária algumas tubras outras cistáceas de solos degradados como a esteva e o zelínio etc também vão me corrisar por exemplo a manita ponturosa ou no caso até de algo de outras cistáceas já a transitar para solos mais profundos os próprios boletos e depois vamos tendo estes indicadores que nos dizem que há um sol mais profundo ou com um tipo de textura ou com mais drenagem ou menos até às florestas climáticas que por exemplo podem estar a produzir cantarelos e outras espécies e agora passando um pouco para a importância do recurso micológico como valor socioeconómico portanto isto são dados muito antigos eu fiz esta recolha há muito tempo já fazia estas apresentações há algum tempo estes são dados da FAO dos anos 90 portanto em que portanto a nível europeu se negociou entre cogumelos e trufas aqui as trufas têm um incremento económico considerável de 262 milhões de euros por exemplo são valores que são bastante avultados mostrar-vos também um pouco do valor económico de algumas espécies dos cantarelos que podem variar até aos 50 euros em seco portanto congelado 8 euros tem menos valor como congelado os boletos do grupo edulis também podem chegar aos 45 euros portanto são valores os quais nós não estamos habituados também a lidar porque são valores bastante altos o lactário deliciosos por ter uma produtividade mais elevada tem um valor teoricamente mais baixo mas isto varia bastante a nível cultural ou seja por exemplo em Espanha tem um valor muito mais elevado porque as pessoas apreciam mais isto varia bastante também com os territórios e pronto outro exemplo de uma tabela de preços de boletos edulis com valores que aparecem aqui de 50 a 60 euros o quilo em seco portanto primeira qualidade segunda isto também é tipo um género de linguagem que as pessoas que comercializam cogumelos estão habituadas a lidar mais dados interessantes este já de falta de 2004 portanto sabe-se que desta altura 2.327 espécies estão definidas como utilizáveis pelo homem 2.166 são comestíveis e 1.169 são utilizadas ativamente como alimento estas 470 têm propriedades medicinais e portanto há mais 181 que têm outras propriedades usadas pelo homem portanto 80 países do mundo e o montante global coletado por ano é de várias milhões de toneladas com um valor mínimo de 2 bilhões de dólares a nível mundial portanto isto é uma fonte de rendimento importante para muita gente outra coisa que nós não temos bem noção é a desmultiplicação de espécies que nós podemos usar porque por exemplo nós conhecemos as espécies diretamente comestíveis mas temos as espécies por exemplo como o sarcodone imbricatus e outras espécies que são mais curiáceas ou que parecem não têm tanto interesse mas que se forem desidratadas ou usadas para aromatizar sei lá azeites há aqui uma data de desmultiplicação de produtos que eu próprio também não domina de todo aos próprios cogumelos medicinais e nós perdemos todo este potencial porque não lhe damos assim tanto valor passando concretamente à própria um que seria um plano de estudo do recurso mitológico que envolve essencialmente três etapas uma é as apanhas e as colheitas e a comercialização outra é o estudo de caso foi aquele onde eu me concentrei mais que é a quantificação e a produtividade de algumas espécies de interesse e portanto adaptadas a diferentes ao território onde trabalhei que foi na bacia do Tejo na zona de Gurus portanto depois a toda a parte de sensibilização a educação ambiental a regulamentação das apanhas etc portanto o que é que nós sabemos sabemos que as espécies com interesse comercial variam com abundância em abundância em espécies consoante as diferentes massas florestais que ocupam são a idade incontornável nas zonas de fraca produtividade linhosa não é? as zonas mais secas as zonas onde o recurso florestal acaba por ser mais escas ou haver problemas podem ser um bom aliado e portanto é um recurso que é tendencialmente renovável anualmente e o que se pretende com o plano de gestão do recurso seria maximizar essa produtividade e viabilizar a gestão da floresta de uma forma mais sustentável e por fim conservar a floresta autóctone que é considerado por ter menos valor económico tem vantagens do lado do proprietário como do lado do apanhador que são os dois atores principais ou deviam ser passar por estas duas pessoas o proprietário tem participação económica no recurso que lhe pertence permite o controle da circulação de pessoas nas suas propriedades se tiver um plano de gestão com apanhadores fixos as ações que promovem a produção de cubo mel também normalmente beneficiam as boas práticas florestais e a manutenção do policial produtivo do recurso portanto através da apanha faz com que este possa ser integrado no resto da gestão na caça na madeira na cortiça e etc portanto e também pode beneficiar do recurso do turismo ecológico para o lado do apanhador portanto eles beneficiam da apresentação de formação acerca de espécies novas com o interesse comercial que podem apanhar muitas vezes não conhecem todas as espécies o facto de haver um plano de gestão também promove um acréscimo na produção portanto ou seja se a floresta for gerida e deixar de ser mobilizada e gradada teoricamente vai evoluir para solos mais bem conservados e para uma maior produtividade e o controle do número de apanhadores de uma forma mais sustentada também permite que cada um apanhe mais e portanto é tudo benéfico para estes atores daqui vem a importância de conhecermos o coberto e sabermos o que é que exatamente podemos produzir em um determinado território sabemos que estes montados de solos com melhor drenagem mas bem conservados podem produzir espécies como a manita cesárea e a bula de zedulis os estevais e os mares de solos degradados podem produzir espécies como o lexinelo o córsico e a manita pondrosa a cilarca que é bastante tradição no alentejo do interior portanto em Portela e até ao sul do país depois em Espanha tem uma maior tradição e mesmo também se come bastante na beira interior em Trás-os-Montes também existe uma espécie de distribuição mais mediterrânica no Rio Sabor e em algumas zonas mas não tem muita tradição em Trás-os-Montes e depois por fim as próprias estúbras que são bastante conhecidas que são hipógios que vivem debaixo da terra e que estão associadas a esta erva e portanto os apanhedores conhecem também estas plantas e os indicadores e de uma forma empírica acabam por também reconhecer as condições onde elas aparecem os pinhais por sua vez que são uma floresta cultivada pelo homem também são produtivos em tricolomas lactários e suílos por exemplo é uma espécie que acaba por ser uma boletácea que não tem grande interesse mas que é bastante utilizada e comercializada até de forma inadvertida porque é misturada em outras boletáceas e nós quando compramos produtos à volta de boletos sabemos sempre que isto é não sei quantos porcento boletos edulis e não sei quantos porcento de outras boletáceas é aqui que se usam estas espécies para misturar e para também fazer este tipo de trade-off no comércio e tornar a coisa mais adiantável e as florestas climáticas por sua vez são muito prolíficas em cantarláceas os cantar estão muito associados as florestas com maior umidade mais protegidas portanto são espécies talvez mais sensíveis mas que têm um valor económico muito elevado daí a importância de conhecermos bem tudo isto e percebermos onde é que estamos a encontrar as espécies e o que é que de uma forma quase não digo totalmente preditiva mas termos uma noção do que é que aparece e onde falando agora propriamente daquilo que seria um plano de gestão propriamente dito é muito importante que portanto se proceda o passo inicial à inventoração das espécies portanto como os florestos com interesse comercial este é o passo zero portanto se nós não soubermos micologia e se não houver um micólogo associado a um plano de gestão é difícil portanto nós temos que ter a certeza das espécies como falou o Vasco e os colegas anteriores se não tivermos uma boa cultura micológica e não soubermos identificar é difícil arrancar com um plano estamos sempre dependentes do conhecimento micológico o segundo passo será motorizar a meteorologia ou seja a precipitação e a temperatura e perceber o que é que chove e quando é que chove e quando varia a temperatura mínima para sabermos quando é que começam a aparecer as diferentes espécies e em que altura é que são os picos de produção regulamentar as apanhas depois propostas de gestão seletiva do coberto só que tenham um determinado habitat que é promover portanto tem que saber jogar com as variantes e portanto com isto aumentar a produção micológica e compatibilizá-la com os outros isto é um exemplo como estava a falar de parcelas estabelecidas em Cruz na zona de Cruz numa propriedade com 3 mil hectares em que se separam os diferentes tipos de agrupamentos vegetais e portanto tínhamos as parcelas para tubras para boletos e recebíamos para cantarelos etc em que conseguíamos portanto direcionar o inventário a quantidade de inventário que acaba por ser também por transetos tentar quantificar num transeto 200 metros uma x área quanto é que aparece e por tentar extrapolar para perceber quanto é que isto poderá ser quanto é que poderá ser a produção a matrização meteorológica é um gráfico deste tipo não é nada especial temos a precipitação diária a temperatura média e depois somamos a precipitação acumulada 10 dias antes 15 e 20 e percebemos quando é que são os picos de produção das diferentes espécies quando é que elas aparecem por exemplo os primeiros a aparecer são boletos ao fim de x milímetros de precipitação depois o pico é passado 10 dias depois e estas coisas são fazíveis ou seja é fácil chegarmos a estas conclusões e perceber onde é que em que altura e quando é que são os picos de produção e daqui ter também um caráter preditivo para jogar também com as colheitas com os apanhedores etc o segundo passo será implementar as apanhas portanto é formar equipas de apanhadores também para dar um bocado sentido de responsabilidade e perceber que não podemos ter demasiados ou seja normalmente faz isto até com os próprios funcionários das propriedades ou pessoas ligadas à terra portanto ter uma equipa de apanhadores formada que sabe como é que há de fazer para proceder às apanhas e depois portanto são pessoas que normalmente já apanham com mel e têm alguma experiência e depois desenhar este tipo de gráficos que é perceber quantos quilos e euros é que as pessoas conseguem portanto há especialistas mais em boletos há especialistas mais em cantarelos e depois isto permite-nos perceber que até com a equipa de apanhas onde é que podemos ter mais rendimento e onde é que podemos direcionar os apanhadores para que parcelas e para que zonas e assim tentar portanto maximizar a colheita portanto depois os balanços económicos sabermos portanto em euros quanto é que se está a comprar e a vender as quebras etc toda a parte esta parte a mim disse menos respeito e agora falar-vos um pouco das problemáticas e das adversidades portanto nós temos um país que é essencialmente micófono mas não temos não damos muito valor aos cogumelos e tradicionalmente não comemos muitos cogumelos silvestres a Península Ibérica Ocidental não tem não tem tradição como a Península Ibérica Oriental na Cataluña e no País Baixo comem mais de 60 espécies e nós aqui comemos meia dúzia e não temos assim uma tradição muito grande na parte ocidental mesmo na Galiza também não e depois a neofobia que é o medo do que é novo nas explorações florestais não temos assim muito interesse em enverdar por uma coisa que é nova e que não conhecemos e portanto queremos fazer aquilo que nos dá segurança e que sabemos fazer o problema a seguir mais grave de todos é a dependência de um mercado que é extremamente sinuoso o ideal seria termos dois intervenientes que seria dos cogumelos o apanhador e o proprietário depois um consumidor final e na realidade o que temos é uma rede de intermediários de pessoas a comprar e a vender cogumelos onde se perde todo o valor nem o proprietário nem o apanhador acabam por ter nenhuma vantagem e é um mercado todo totalmente sinuoso e clandestino portanto que não valoriza o recurso a partir disto temos também a própria gestão florestal da mentalidade que chama de mentalidade lenta do resultado rápido que é a floresta de crescimento rápido que não tem muito que depois é pouco benéfica para os ecossistemas está a perda de biodiversidade promove os fogos e portanto a má gestão do coberto também acaba por ser prejudicial à produção micológica e depois a própria ausência e misticismo do conhecimento hoje provavelmente vêem coisas novas que nunca tinham ouvido falar acerca da identificação de cogumelos e isso revela que não existe muito conhecimento disponível e portanto é difícil ter acesso idealmente o que é que nós teríamos na situação atual o que nós temos é uma problemática que começa a aumentar mas as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para este tema embora ainda tenha uma escassa incidência no território mas começa a haver uma procura crescente destes produtos e dos da micologia e dos passos na natureza portanto há uma maior consciência e sensibilidade para este recurso mas pronto faltam-nos os planos da gestão de recurso profissional como vos tinha falado uma coisa mais séria mais profissional regulamentada com formação de recursos humanos com recursos da educação ambiental e melhoria da oferta micoturística e portanto o que se desejava como situação futura para o desenvolvimento local seria portanto a conservação deste recurso e dos seus habitats gerar emprego portanto incrementar o micoturismo desenvolvimento integrado e portanto criar uma maior cultura micológica como já foi dito agora vou-vos dar exemplos onde participei também portanto em projetos que tinham envolvido envolvimento de gestão de recurso micológico este foi em Odmira portanto quando trabalhava na empresa eco-sativa e em parceria com a Taipa em que fizemos uma experiência de apanhar cogumelos assim de uma forma muito de uma forma muito muito ligeira portanto dois ou três dias com dois ou três apanhadores em que andámos a apanhar apanhamos cerca de 11 kg de boletos e 4 kg de cantarelos mas a ideia era comprar a preços justos e vender diretamente aos restaurantes ou seja, não temos aqui a perspetiva do lucro sem sensibilizar em que portanto com estes pequenos valores até andámos logo rapidamente a falar de 400 euros de um dia para a noite que é um valor ainda considerável não é? para quem portanto vive poderá ter um rendimento extra estes são valores que se podem aproximar de um muito interessante portanto um apanhador que fazia 100 euros num dia como tivemos aqui o exemplo isto tratou-se de uma manhã apanhar boletos não é? outro projeto onde participei também foi no inventário micológico em Barrancos também com o CEAI e enquanto trabalhava na Universidade de Évora que foi também onde aplicámos esta metodologia de inventário tínhamos as parcelas já mais ou menos a prever onde é que íamos prever as diferentes espécies e depois acabámos por ter resultados bem, parece que temos sim houve sim houve um congelamento houve um congelamento uns minutinhos talvez fosse melhor voltares a transmitir essa informação que estavas não, não, não pode ser mais para a frente mais para a frente mais para a frente talvez aqui sim repetir não, não aí essa participação tua no projeto da Universidade de Évora talvez pronto este é um trabalho em que participámos com uma associação local de desenvolvimento local em Barrancos e com o CEAI em que também tivemos a atividade de valorização do recurso que é o inventário básico que é o passo número 1 da gestão do recurso micológico em que delineámos outra vez mais ou menos este tipo de estratégia de abordar os cogumelos por tipo de habitat sobre herais matos portanto de ribeiras montados portanto tínhamos um novo tipo de vegetação tivemos também resultados bastante interessantes portanto 287 espécies no total 98 de relevância antropológica 16 de valor comercial relevante 75 comestíveis 9 medicinais 26 tóxicas e 5 com o Estatuto Europeu de Conservação finalmente portanto o que era importante percebermos é que temos um recurso explorável que é extremamente negligenciado no panorama nacional não existe praticamente legislação nem nada que favoreça a exploração sustentável do recurso micológico existe um mercado simuoso que é extremamente desvalorizador do recurso não favorece ninguém o dinheiro que rende os nossos cogumelos não é reinvestido na floresta nem favorece só favorece os intermediários portanto que vivem disso portanto do negócio e da compra e venda de cogumelos e grande parte dos nossos cogumelos vão parar a Espanha essencialmente o conhecimento do micobiota associado aos ecossistemas mediterrâneos também é pouco conhecido portanto vamos ver o exemplo do Zé com a diversidade de espécies e do Vasco ou seja nós temos um território muito importante do ponto de vista biogeográfico vamos ter muitas espécies novas para descrever para a ciência é um território que do ponto de vista mesmo evolutivo é muito particular e portanto é necessário que estes planos venham também a retroalimentar estudos sobre o micobiota e temos que criar os planos de gestão do recurso profissional seja a nível do sul portanto há escalas podem ser várias o ideal é ser uma escala biogeográfica para que percebamos que num determinado território estamos a produzir portanto pode ser a sul de Portugal sobre regiões Alenteja Alenteja Litoral Algarve Norte Val dos Rios Miras Guadilhanas Mondego seja qual for ao nível do distrito portanto ao nível do Masif por exemplo podemos circunscrever planos de gestão quanto mais apertados forem melhores serão portanto com isto favorecer a biodiversidade e a conservação e a sustentabilidade o desenvolvimento local o turismo e promover o conhecimento científico e por fim a educação ambiental e essencialmente é isto eu não tenho slide de despedida mas obrigado outra vez pelo convite Obrigada Carlos e pronto pedimos desculpas por estas pequenas situações que vão acontecendo mas são algo que nos ultrapassam muitas vezes mas agradecemos então também mais esta apresentação ao Carlos e passamos então à fase das questões dos nossos participantes já sabem que o podem fazer de modo oral ou por escrito vamos aguardar então que surjam as questões Temos então João David Gamboa a quem eu vou dar permissão de microfone e câmera creio que já pode colocar a sua questão João Bom dia a minha questão vai no sentido não sei se me conseguem ouvir Sim estamos a ouvir A minha questão vai no sentido de aqui quando estávamos a falar na parte da micologia e da gestão dos solos e da própria gestão da propriedade quando nós começamos a fazer uma regeneração dos solos vamos alterar a sucessão dos solos e no caso em concreto aqui da propriedade em questão estamos a falar de serpa os solos são chistosos estão completamente degradados se nós iniciarmos aqui a gestão do solo o que nos vai acontecer e pensando aqui numa perspetiva também vai haver fértil rega e vai haver uma plantação de medronho o que nos vai acontecer é que vamos perder aqui algum valor micológico de algumas espécies certo ou estou a pensar errado porque vamos evoluir o sistema vamos entrar mais perto daquilo que é o bosque também esse é o interesse porque o sol fica menos degradado e fica mais fértil mas vamos ao mesmo tempo que estamos a fazer isto vamos perder aqui algum valor micológico porque perdemos aqui algumas espécies que encontramos em estevas e em solos mais degradados não sei se estou a pensar errado ou não se posso sim não está a pensar certo no sentido em que se diminuir a diversidade no mosaico de paisagem que tem a partir desse só plantar medronheiro a partir independentemente de estar a favorecer etapas mais maduras e estar a criar solo que é sempre positivo e se diminuir a diversidade da paisagem teoricamente também vai diminuir a diversidade do microbiota ou seja o que tem que vir é de encontrar aí era um trade-off entre ter um mosaico heterogêneo que permitisse ter os antigos estevais que são extremamente produtivos em amanita pondrosa não é? o senhor se for da região se sebrar como os próprios montados abertos em solos esqueléticos de xisto como falou de azinheira de sobreira onde estas espécies também podem aparecer se noutras parcelas e noutras áreas quiserem incrementar com o medronheiro e tentar recuperar um ambiente mais florestal vai ser um processo lento porque estamos a falar de um território que é bastante seco e com as suas dificuldades inerentes mas é uma ideia interessante eu lembro que por exemplo os sobreirais em barrancos não está muito longe daí produziam cantareles e produziam também botáceas ou seja aí tem que haver um compromisso de ter tentar ter o mosaico mais heterogêneo possível e pensar nas coisas a priori no sentido daquilo que desceria ter por exemplo o medronheiro não faz ectomico risas não tem assim acho eu não tenho a certeza faz acho que faz acho que faz que eles já já vêm inoculados com micorrisas e tudo até aquilo que estavam a falar é muito utilizado até no medronho mas já com resultados mesmo da ESAQ são mesmo resultados de investigação da ESAQ a micorrisas são nos medronhos mas o meu sentido não era tanto o não fazer o não optar pela não biodiversidade da parcela era mais era no sentido em que não há interesse em termos agrícolas não há interesse em manter as estevas porque as estevas acabam por danificar e por proliferar em excesso nos solos e o interesse seria melhorar o solo e portanto aumentar a biodiversidade mas aquilo que eu estava a pensar é que ao fazer isso vou ter a perder aqui alguns fatores micológicos que só se encontram por exemplo nas estevas era mais nesse sentido obviamente que depois também ganham outros que não se encontram nas estevas a verdade é essa mas aqui a sua ideia é mais manter alguns mosaicos e manter manter sempre sim alguns mosaicos de estevas sim se for um conhecedor do território já de certeza que é uma área que tradicionalmente já é muito usada no consumo de amânita ponderosa e tubras que associa das hostevais do Baixo Alentejo se estamos a falar de um plano de intervenção a nível local ou regional a partir de se fizer só na sua propriedade essa alteração não vai prejudicar vai continuar a produzir no território as mesmas espécies se dentro dessa propriedade em particular quer manter alguns mosaicos de esteva acho que não tem mal nenhum e promove a diversidade e mantém a mesma diversidade a ideia aí é de heterogeneidade é o que lhe vai permitir ter maior diversidade de espécies ok obrigado vamos aguardar por mais questões obrigada Carlos temos um comentário de Mário Pedro Braga de Sousa que nos refere a norte existem situações de grande diversidade fúngica mas que apresentam aparentemente produções baixas em termos de espécies comestíveis onde não interessa uma exploração comercial mas que apresentam alto potencial para o micoturismo nas suas várias vertentes seria viável a venda de licenças especiais diárias como existe para a pesca desportiva não sei se é uma questão se é apenas uma referência um comentário eu não sei qual é a área em particular a partir da se no norte a diversidade a ser elevada também mesmo para fungos comerciais e comestíveis o fato de ter falado é interessante ter falado numa carta de apanhador porque era algo que tinha de ver quando nós temos a carta de pescador e de caçador deveríamos desenvolver a nível nacional também algo que se assemelhasse a uma carta de licença que permitisse também as pessoas fazerem um teste e mostrar o mínimo de conhecimento e saber o que fazer como existe de caçador e de pescador era o ideal era termos isso a nível nacional mas não existe nada na direção geral da agricultura ou das florestas não tem nada existe um curso técnico de mitologia mas não existe o de apanhador mas concordo que sim a nível não sei qual era a área em particular mas a partir do nosso país em todo o lado consegue ter uma exploração de espécies em termos de diversidade económica bastante considerável acho Obrigada Vasco quer colocar uma questão pode É mais só para completar aqui a resposta e para responder ainda ao Mário muitas vezes isto também é um pouco em contra aquilo que nós falámos anteriormente e o Carlos também falou agora onde em Portugal não existe muita cultura o Carlos falava que no Oriente da Península comem muito mais espécies e vivenciam muito mais espécies do que nós aqui no nosso canto então isso pode querer dizer que não é uma questão de não haver como o Mário colocou produções baixas em termos de espécies comestíveis se calhar há produções baixas em termos das 3, 4 espécies que nós tradicionalmente conhecemos não quer dizer que não haja uma quantidade significativa de muitas espécies que não conhecemos tradicionalmente mas que nos outros países pela Europa fora as pessoas conhecem e consomem então isso faz parte também um pouco do que talvez nós devêssemos fazer em Portugal que é aumentar o conhecimento micológico e das populações para que não deixemos de comer apenas 2, 3 espécies e sobre-explorarmos potencialmente essas 2, 3 espécies e passarmos a explorar e a utilizar um potencial de 20, 30 espécies comestíveis que de certeza existem tanto a Norte como a Sul era só isso que eu queria acrescentar Obrigado Obrigada também Vasco vamos ver então se existem mais questões Mário Mário de Souza questiona os baldios podem legislar podem legislar ao nível de código de posturas e limitação de apanha e as áreas protegidas Sim a questão é esses baldios devem eles próprios criar o seu próprio plano de gestão do recurso micológico e implementar essas regras portanto com o apoio do micólogo o que deve ser feito é exatamente isso é regulamentar as apanhas quantidades por dia tendo em conta aquele tal cronograma do que é que estamos a produzir e etc com base naquilo que se possa saber do território e ser os próprios os próprios baldios ou a associação a desenvolver os seus próprios planos e pronto promover aquilo que estávamos a falar tem muito a ver também pegando agora na resposta do Vasco tem muito a ver com o valor que nós damos ao recurso esta discrepância que há entre a Ibéria Oriental e Ocidental é meramente cultural lá os sítios que produzem boletos são guardados com pessoas armadas e tem a ver muito com o valor intrinseco ao cultural à colheita à tradição da panha e mesmo ao valor econômico no mercado como vos falei a por causa dos deletários deliciosos cá podem ser comprados a 50 centímetros o quilo ao apanhador e depois passam a fronteira e estão a 60 10 vezes mais no mercado portanto há esta questão de temos que ser nós a dar o valor ao recurso a reconhecer as espécies e depois implementar esses planos a nível local como o Mário disse o ideal seria até um baldio uma zifa uma zona produzida num determinado lugar implementar o seu próprio plano de gestão com a jurisdição que tem Depois temos a Cristina Faz sentido colher alguns cogumelos e espalhar os poros por zonas próximas mas com solos mais degradados juntamente com sementes ou rizomas de plantas também autóctones mas de um patamar sucessivo superior Assim feito dessa forma não sei se será o mais se vai ter muito sucesso ou seja só basicamente juntar os poros e os zomas de plantas o que deve fazer é uma gestão ativa do coberto em que por exemplo em vez de promover a degradação do solo num determinado tipo de mato promover o corte e a deposição de matéria orgânica para que ele naturalmente venha a evoluir só que são processos bastante lentos para que isso aconteça e depois favorecer espécies portanto já em plântula portanto sobreiros medronheiros carrascos carvalhos das etapas de sucessão mais avançadas forçar um bocado o sistema nesse sentido é a melhor coisa que pode fazer e que pode ser lenta O Vasco ainda tem a mão levantada não sei se quer acrescentar alguma coisa não já não só temos então o Carlos ou já não também vamos aguardar por mais uns instantes bem parece que para já não teremos mais questões mas de qualquer das formas também deixámos no chat deixámos nos comentários os contactos de todos os oradores e também iremos enviar posteriormente portanto o link da gravação e outros materiais que podemos disponibilizar relativamente a este tema e não havendo mais questões não sei se os nossos oradores querem acrescentar mais alguma coisa dar as últimas palavras Isas surgiram algumas questões no chat Ah obrigada Ah exatamente chegaram agora portanto temos portanto Carlos Sequeira eu acho que é mais um comentário não uma questão há alguns anos algumas comissões de compartes da Serra da Estrela introduziram regras de apanha nos seus regulamentos não houve no entanto fiscalização das mesmas regras em campo portanto foi uma informação e Mário de Sousa questiona faria sentido criar parques micológicos à semelhança de Espanha é pertinente? Sim quer dizer pronto em relação ao primeiro comentário há parques naturais montezinho e Serra da Estrela que implementaram regras eu sei que por exemplo em Montezinho é proibido colher por ser um parque natural e ser uma zona protegida e logo não fazer sentido colheita de cogumelos no entanto poderia também haver uma gestão de recurso a esse nível em relação aos parques micológicos faz todo o sentido parques lotas micológicas basicamente quantas mais tivéssemos mais facilmente conseguiríamos explorar um recurso que é renovável com uma apanha regulamentada o ideal era evoluirmos para o que se faz em Espanha não é só esse nível que se trabalha inclusive no estudo meteorológico chegam a regar as florestas quando não tem aqueles x mil lintres por ano para que se produzam mais espécies portanto há toda uma gestão direcionada para o recurso micológico que se calhar nós nem fazemos ideia que existe mas como se dá valor ao recurso e como tem muito valor económico então portanto nesses países isso acontece e por cá não Obrigada Carlos Temos Ana Costa a questionar a mata de quiaios tinha alguns problemas com a apanha de cogumelos sabe alguma coisa sobre esta sabe algo sobre esta questão? Não sei talvez o José Pereira sabe melhor do que eu dessa zona mas presumo que tem a ver com a colheita de miscaro de miscaros amarelos que é feita de forma um bocado agressiva nos pinhais do litoral em que as pessoas entram pelos pinhais adentro e portanto levanta o sol e a caruma é quase com paz é um cenário um bocado exolador nós entramos nesses pinhais e vermos até os micelos de fora a apanha do miscaro está muito associada a uma apanha desregulada porque nós somos ainda não temos legislação nem existe nada as pessoas acham os cogumelos não têm a proprietária ou são de ninguém podem apanhar a vontade e isso leva às vezes esse problema e sei que os pinhais do litoral são bastante são bastante custigados com isto mas o que tem que fazer é implementar um plano de gestão do recurso obviamente sim este problema das matas ali em Quiaios são as mesmas é o mesmo problema das matas de Mira e da Nazaré e de Leiria e desses pinhais todos arnosos litorais que são completamente fustigados pelos apanhadores que vão com ansinhos e devolvem o sol todo e aquilo é como o Carlos diz aquilo até dói na alma quando entramos numa mata daquelas e vemos aquelas florestas fabulosas que entretanto também já muitas herderam mas enfim todas revolvidas e pronto e mesmo para os próprios apanhadores aquele sistema não é sustentável porque eles dão cabo das matas e ano para ano vão tendo menos colheita do daquilo que eles querem apanhar é um tricloma equestre mas esse problema sim vem desde vem desde lá de cima dali abaixo da zona de Mira até a Nazaré aquela mata toda do litoral acontece isto sim precisamente temos aqui várias intervenções nesse sentido o Mário de Sousa refere que acontece o mesmo em Sátão e a Guiada Beira Sernacelho e Sofia Quaresma também Nazaré Leiria Alcobaça os Pinhais e as Zonas de Carvalhal que realmente são muito afetados por esta questão vamos ver se existem mais questões por oral em termos pessoas que queiram fazer oral ou por escrito vamos vamos aguardar mais uns instantes perdonar temos então a Helena Vicente aqui eu vou dar permitir o microfone e a Câmara pode colocar Helena a questão ora vivo e bom dia a todos e para já começar a felicitar os intervenientes foram foram de facto excepcionais há muito tempo que já não ouvia falar da micologia de facto com esta profundidade e saber e a minha questão era o seguinte se me sabem dizer por exemplo que falou-se aqui de facto das áreas ardidas ao fim de quanto tempo é que em termos micológicos é reposta à situação que havia antes do fogo ter passado eu presumo que seja praticamente impossível sabermos não existem dados a não ser que consigamos pesquisar alguma coisa do que se faz talvez na Catalunha agora não tenho presente os estudos que lá se fazem no sentido de recuperar o potencial todo micológico quanto tempo é que recuperaria mas nós não temos nada no nosso território feito o que é feito com as nossas florestas não se sabe absolutamente nada sei que na Catalunha há grupos da Universidade de Lérida que estudam o efeito do fogo nas comunidades macrofúrgicas mas não sei se as perguntas vão no sentido de quanto tempo é que demora recuperar o potencial todo se é mais estudos relacionados com a alteração dos elencos não sei não sei ao certo não tenho informação mas presumo sei que no nosso caso não se sabe nada Pronto eu estava a pensar mesmo só até em termos de experiência as pessoas que normalmente apanham e portanto sabem que depois de passar de um fogo ah este agora vai levar dois anos três anos quatro anos pelo menos de grandeza há mais informação no conhecimento popular do que no conhecimento científico acerca disso ou seja a melhor aproximação que temos será de experiências pessoais e de pessoas que em determinados locais apanham e têm mais ou menos noção se bem que o que eu conheço dos apanhadores é de dizerem quando os profogos passam que o potencial desaparece e assumem como o morto vá no local e passam para outro sítio depois a escala Carlos ficaste sem som o quê? Ficaste e agora agora sim não se importa eu te repetir então estava a dizer que saberemos o conhecimento popular poderá ser o mais preciso neste momento porque não há conhecimento técnico mas estamos a falar de escalas temporais tão grandes da recuperação para o habitat que lá estava que não sei se conseguiremos ter essa informação as pessoas normalmente dão esses locais como mortos ardeu e passam para o do lado portanto ou seja não empiricamente não há nada que nos diga o que é que vai acontecer Muito bem Obrigada Já aproveitava só para fazer outra questão e para todos portanto falou-se aqui de facto desta e a colheita é